Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos retomar a próxima oitava reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que, por favor, apregoe o primeiro item da pauta. Item 6. Boa tarde a todos. Item 6, processo 48.500.0015.82.2024.12. Pedido de medida cautelar protocolado pela Cooperativa de Eletricidade de Gravatal-Sergrau e pela Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica-Coperzen, com vistas à suspensão da cobrança dos encargos dos contratos de uso do sistema de transmissão aos custos permanentes nº 411-2023 e 402-2023, diretor-relator Ricardo Lavorato Chile. Em carta sem número de 30 de abril de 2024, a Cooperativa de Eletricidade de Gravatal-Sergrau e a Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica-Coperzen protocolaram o pedido de medida cautelar. Na oportunidade, no seu querente solicitar a suspensão da cobrança de encargo dos contratos de uso do sistema de transmissão, custo permanente nº 411-2023 e 402-2023, o pleito de acordo de vencimento iminente dos encargos contratuais previstos pelos custos super mencionados fixados para maio de 2024. Em 6 de maio de 2023, o processo foi a mim distribuído, é o que basta relatar. Tem sustentação oral? Então, procuradoria. Nesse processo tinha o diretor-geral novo encaminhamento, portanto, de uma manifestação da procuradoria. Trata-se de pedido de medida cautelar protocolado pela Cooperativa de Eletricidade de Gravatal-Sergrau e pela Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica-Coperzen, com vista à suspensão da cobrança de encargo dos sistemas de transmissão, custo permanente nº 411-402-2023. Tendo em vista o pleito, querendo destacar que a disciplina normativa das medidas cautelares encontra seu fundamento na validade do texto constitucional Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, inciso 35 e 55, dispõe, respectivamente, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário à lesão ou ameaça a direito e aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com meios e recursos a ele inerente. Como se observa, a expressão ameaça a direito e com os meios e recursos a ele inerente dedontam a intenção do Constituto de garantir o processo útil e eficaz, com a disponibilidade de todos os meios e instrumentos inerentes à ampla defesa e, em sentido mais amplo, ao devido processo legal, dando-se lugar, assim, às medidas cautelares. Já no âmbito do processo administrativo, as medidas cautelares restam claramente estabelecidas no artigo 45 da Lei 9784, de 29 de janeiro de 1999, podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem a pré-manifestação da interessada, exigindo-se motivação expressa. Vale frisar que as normas do processo judicial se aplicam supletivamente aos processos administrativos. Nesse contexto, o Código de Processo Civil vigente, a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2005, e seu artigo 300, prescreve que é possível a concessão de medidas cautelares sob a forma de tutela de urgência, desde que presente 1. A fumaça do bom direito, isto é, a plausibilidade do bom direito na tese alegada 2. E 2. O perigo da demora, caracterizado pela existência de um dano iminente. Ademais, o referido artigo também traz em seu parágrafo terceiro que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Isto posto em meu juízo de cognição sumária, limito-me, neste momento, a analisar, apresento os referidos requisitos. 1. 2.1. Fumaça do bom direito. 2. Após analisar os autos do processo, foi constatado que a Sergrau e a Copersen obteram, por parte do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o NS, os pareceres favoráveis de acesso em 7 de junho de 2023. Os referidos parecer determinam que deve ser celebrado o contrato de conexão e transmissão CCT, em que ficará a cargo dos permissionários a implementação da conexão e adequação específicas referente ao acesso. Além disso, o mesmo ídolo também esclarece que, em havendo acordo entre as partes, a Eletro-Sul poderia assumir a responsabilidade pela implementação e adequação do acesso. Tal possibilidade de acordo entre as partes para realizar as obras necessárias, enquanto a respaldo na seção 5.4 do módulo 5 das regras de serviço de transmissão de energia elétrica, o qual eu descrevo. Aqui eu vou pular a leitura da regra. Após o parecer favorável, a querente informar que constituíram o contrato de uso de sistema de transmissão CUST em 5 de setembro de 2023. Com isso, em 18 de outubro de 2023, as permissionárias provocaram a Eletro-Sul sobre a assinatura do CCT e as demais tratativas para a construção das instalações. Embora a Eletro-Sul tenha recebido a mensagem em 20 de outubro de 2023, só veio a responder em 6 de dezembro de 2023. Por fim, também foi informado que, depois de uma reunião entre as partes, realizada em 11 de março de 2024, a Eletro-Sul teria sugerido que o BEI só poderia estar pronto por conexão em dezembro de 2025. No caso em questão, o que se verifica é que não foi estabelecido um acordo entre as partes quanto às obras. Diante disso, as permissionárias afirmaram ter confiança de que a transmissora realizaria as obras necessárias. No entanto, sequer haviam celebrado o CCT. Além disso, na análise perfeitória das informações contidas nos obras, próprio das medidas cautelares, não revelou evidência que sustentassem essa confiança. Dito de outra forma, na ausência de um acordo, a norma determina que a responsabilidade pelas obras recai sobre as distribuidoras, no caso, as permissionárias. Nesse sentido, as requerentes declaram, no pedido cautelar, que o seu desconhecimento do procedimento e que a demora da Eletro-Sul responder às comunicações a respeito da negociação deram causa ao atraso alegado e seria motivo determinante para a suspensão dos encargos do CCT celebrado. Avaliando as informações postas, apesar de as requerentes alegarem falta de conhecimento profundo dos procedimentos e atraso na resposta da Eletro-Sul, tais fatos, por si só, não constituem fundamento para elidir suas obrigações assumidas perante o sistema de celebração de custo, já que a assinatura se deu por conta e risco. Além disso, a celebração do custo pela permissionária com ONS precedeu a celebração do CCT com a transmissora, ou seja, não há nem mesmo previsão para início das obras necessárias para se avaliar a pertinência à suspensão dos encargos. Portanto, a meu ver, a plausibilidade do direito invocado pelas permissionárias não está presente. E tem 2.2 do periculo imóvel. A míngua da existência da probabilidade do direito desnecessária se faz avaliar a pertinência dos demais requisitos, considerando que o preenchimento deve ser cumulativo. Não obstante, o apreço ao debate teço algumas considerações em relação ao periculo imóvel. No caso, em análise, está estabelecido que o pagamento dos encargos contratuais será devido em maio de 2024. Com isso em mente, é razoável prever a cobrança desse encargo poderia, de fato, representar um impacto financeiro significativo para as adquirentes que operam com o cooperativo. Contudo, as adquirentes não fornecem elementos concretos que dimensionassem a gravidade do dono impotencial. Elas se limitam a afirmar que a existência dos encargos contratuais complementará a saúde financeira das permissionárias, sendo plenamente capazes de viabilizar suas atividades a curto prazo. Ainda que as adquirentes demonstrem interesse em buscar financiamento e apresentarem a simulação com instituição financeira, o qual, em seus termos, inviabilizaria o pagamento dos encargos contratuais, isso também não demonstra a dimensão do dano que poderia ser ocasionado, até mesmo considerando que o financiamento somente será finalizado se celebrado o CCT, que até a presente data inexiste, assim sendo, tal como a anuência da probabilidade do direito, não verifico cautelar requerida, elementos que evidenciam o perículo imóvel dispositivo. Diante do exposto, que é contra o processo 48.500.1582, de 24, voto por 1. Conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de medida cautelar protocolado pela cooperativa de eletricidade de Gravatal, Sergrau, e pela cooperativa de distribuição de energia elétrica, Corpezem, em vista à suspensão da cobrança do encargo dos contratos de uso de sistema de transmissão custo permanente. Números 411, 412, todos de 2023. E dois, encaminhar o processo surpreendente de regulação de serviços de transmissão de energia elétrica para análise de mérito. É o voto. Em discussão, a matéria? Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu Conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de medida cautelar protocolado pela cooperativa de eletricidade de Gravatal, Sergrau, e pela cooperativa de distribuição de energia elétrica, Corpezem, com vistas à suspensão da cobrança dos encargos dos contratos de uso do sistema de transmissão custo permanentes 411 e 412, ambos de 2013, e dois, encaminhar o processo à superintendência de regulação dos serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica, STD, para análise do mérito. Próximo item. Item 7, processos 48500002024202041 e 48500002035202021. Implantação da linha de transmissão SFIJ, SE Cruzeiro do Sul. Objeto do contrato de concessão número 11 de 2020, paralelamente às margens da rodovia BR-364, em conformidade com a licença ambiental de instalação número 1465 de 2023, emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis, o IBAMA. Diretor-relator Ricardo Lavarato Tchili, a pedido sustentacional para este item. Por meio da portaria 500, de 17 de dezembro de 2018, foi declarada caducidade da concessão da outorga à empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA Eletronorte, por meio do contrato de concessão número 9 de 14 da ANEL. Resumidamente, o fato motivador da caducidade se ancorou na dificuldade da Eletronorte em conseguir destravar o processo licenciamento ambiental naquela ocasião. O edital do Leilão já previa como traçado referencial o distanciamento da tribo indígena Campinas-Catuquina, através do seu contorno. No entanto, a concessionária tentou, sem lograr êxito, o licençamento margiano a BR-364 e, consequentemente, atravessando a referenciada tribo indígena. À época, havia manifestação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, de que a continuidade do processo no órgão indigenista dependeria de adoção de alternativas locacionais que não interceptarem sem as terras indígenas. Com a extinção da concessão e permanência de necessidade da obra parte do planejamento setorial, a interligação Rio Branco-Feijó-Cruzeiro do Sul passou a compor o lote 11 do leilão número 2, de 2019. O anexo 2.11 do edital do leilão número 2 previu que a implantação da função de transmissão, linha de transmissão 230KV, Feijó-Cruzeiro do Sul, no Acre, deveria ocorrer o desvio das terras indígenas, mesmo em caso de proposta de confirmação alternativa. Dada essa condição de contorno, o certame ocorreu contando com a competição de sete participantes, sendo arrematado com um deságio de 52,85% e dando origem ao contrato de concessão número 11 de 2020, celebrado com a transmissora Acre SPSA. No âmbito dessa nova contratação, o licençamento ambiental volta a ser o ponto crítico das discussões. Conforme a narrativa que se concluiu na instrução processual, o empreendedor teria tentado realizar o licençamento conforme demandado pelo edital. No entanto, conforme é argumentada a transmissora, essa condição se mostrou inexequível. Segundo o relato da transmissora Acre, realizado no ofício número 13 de 21, datado de 20 de dezembro, durante a execução da atividade em campo, líderes da comunidade indígena local manifestaram inconformismo com o impacto do empreendimento na região. Assim, em 17 de março de 21, a transmissora se reuniu com lideranças indígenas aldeias para discutir o traçado da linha de transmissão 230 KV, Feijó, Cruzeiro do Sul, Circuito 1, no Acre. Conforme registra essa reunião, a comunidade indígena não estaria de acordo com o traçado conforme leiloado e concordaria com a implementação do empreendimento Magiana BR-364. Em 17 de novembro de 2021, na reunião de gestão do contrato, realizada pela extinta superintendência de concessão, permissão e autorização de transmissão e distribuição, SCT, o agente prestou informação a respeito da possibilidade de alteração do traçado. Conforme registro dessa reunião, a área técnica pontuou à transmissora Acre que haveria a possibilidade de discussão da alternativa, caso o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos, o IBAMA, definisse que o traçado desviando da região indígena fosse inviável. Por meio do ofício à transmissora Acre, no ofício número 12, datado de 19 de novembro de 21, a concessionária informou a situação do licençamento ambiental e solicitou o apoio da ANEL junto aos órgãos competentes envolvidos no processo. Ministério Minas e Energia, CEPI, IBAMA e MAC, de modo a viabilizar a celeridade da obtenção da licença necessária. Em 10 de dezembro, a transmissora, também de 21, a transmissora Acre, protocolou no IBAMA nova ficha de caracterização de atividades, apresentando um novo traçado com intervenção direta nas terras indígenas Campinas-Catuquina. Percebendo que o ofício à transmissora Acre, número 12, não trazia o pedido de alteração do traçado de forma clara, a extinta SCT, por meio do ofício 740-2021, de 13 de dezembro, solicitou, caso fosse da vontade da transmissora, formulação de pleito de alteração de traçado de maneira direta e motivada, com vista à instituição, por decisão da diretoria e colegiado da ANEL. No ofício 13 de 21, datado de 20 de dezembro, a transmissora Acre solicita a alteração do traçado da linha de transmissão 230 KV, Feijó, Cruzeiro do Sul. Em 11 de janeiro de 22, foi realizada a reunião a respeito do empreendimento, contando com a participação do Ministério, SPPI, IBAMA, FUNAI, EPE e ANEL. Após interações com IBAMA, FUNAI e Ministério Público Federal do Acre, em 22 de novembro de 22, o empreendedor teve a emissão da licença prévia, número 667-2022, para a implantação da linha de transmissão 230 KV, Feijó, Cruzeiro do Sul, Margiana, BR-364. O processo surgiu, seguiu o rito simplificado de licençamento ambiental. Entre 23 de novembro de 22 e 14 de dezembro de 23, o Operador Nacional do Sistema Elétrico encaminhou versões do Certificado de Conformidade do Projeto Básico, CPD. Por meio do ofício BRU 18, datado de 24 de janeiro de 23, a transmissora Acre reforça a requisição de alteração do contrato a fim de que a traçada linha 230 Feijó, Cruzeiro do Sul, deixe de contar, desculpa, deixe de contornar a reserva indígena Campinas-Catuquina. Em 4 de maio de 23, foi emitida a licença de instalação LI 1465. Através do ofício 59, datado de 18 de maio de 23, a superintendência de concessão e permissão de autorização de serviços de energia elétrica solicitou manifestação do IBAMA a respeito da inviabilidade do traçado estabelecido no edital número 2 de 2019. Por meio do ofício BRU 5, datado de 16 de junho de 23, a concessionária informa a respeito da orientação da LI reintera a permanência da alteração do contrato. No ofício BRU 6, datado de 12 de junho de 23, a transmissora Acre alega ter tomado conhecimento do ofício 59, S.E. Anel, e reintera a informação a seguir do histórico do processo de financiamento ambiental. Por meio do ofício 7, datado de 19 de junho de 23, a concessionária requer a aprovação do projeto básico para dar prosseguimento à solicitação do termo de liberação definitiva do TLD junto ao ONS para a instalação referente ao trecho Rio Branco Feijó, em operação com pendência desde 12 de junho de 23. Em 29 de junho de 23, a S.E. se reuniu com a transmissora Acre, ocasião em que pontuou a existência de pleito de alteração de contrato e aprovação de projeto básico. A área técnica esclareceu que faria uma análise conjunta de pleitos para encaminhamento a essa diretoria. Por meio da nota técnica 714, datado de 10 de outubro de 23, a S.E. opinou pela permanência, pertinência da alteração do traçado da linha 230 Feijó-Cruzeiro do Sul e pelo ateste à conformidade do projeto básico. na 40ª sessão pública ordinária de distribuição do processo, realizada em 16 de outubro de 23, o processo foi a mim distribuído. Por meio do memorando número 61, datado de 11 de dezembro, solicitei a superintendência de fiscalização técnico do serviço de energia elétrica SFT e atualização em relação à implantação do empreendimento e ações de fiscalizações abertas e realizadas em relação à conduta da transmissora Acre. Em 13 de dezembro de 2023, me reuni com o representante da transmissora Acre, ocasião em que expressei minhas preocupações em relação à operação do empreendimento na configuração atravessando as terras indígenas. Através do memorando 412 da minha assessoria, datado de 21 de dezembro, realizei consulta direcionada à Procuradoria Federal Junta Anel a respeito dos aspectos jurídicos relacionados à flexibilização dos requisitos do edital. No memorando 322, datado de 26 de dezembro de 2023, a SFT apresentou informações sobre a obra e informou que o empreendimento faz parte do acompanhamento diferenciado da expansão da transmissão. No entanto, alegou não haver ações de fiscalização para apuração de conduta da transmissora. Em 18 de janeiro de 2024, me reuni com o IBAMA para compreender a narrativa apresentada em relação ao licenciamento da linha 230 Feijó-Cruzeiro do Sul. Nessa oportunidade, ficou acordado que o órgão ambiental elaboraria a resposta ao ofício 59 de 2023. Por meio do ofício nº 23, datado de 22 de março de 2024, a transmissora A que informa que teve seu acesso interrompido na implantação da linha 230 KV com o Feijó-Cruzeiro do Sul, pelas novas lideranças indígenas. Adicionalmente, solicita a atuação da ANEL para agilizar a solução do caso. No ofício 298, datado de 26 de março, a SCE esclarece à concessionária que, como a alteração do traçado ainda não foi deliberado pela agência, o pleito para que a ANEL interceda para agilizar a implantação da linha de transmissão por dentro das terras de gênero, fere o dispositivo contratual vigente. O parecer nº 73 da Procuradoria Federal, datado de 25 de abril, partindo da premissa que a mudança locacional não visa atender o interesse da empresa vencedora do leilão, opinou que a alteração do traçado não ofende a competitividade do certame ou viola princípio de zoonomia entre os licitantes e entendeu viável a flexibilização da proposta pela SCE, propondo texto para dar clareza ao risco assumido pelo empreendedor. Por restar dúvida em relação à aprovação do projeto básico, bem como para se ter a estimativa da diferença da receita calculada pela RAP-Teto do leilão e da solução, está efetivamente sendo executada pelo empreendedor. em 9 de maio de 2024, mediante o Memorando 100, realizei consulta para a SCE. Através do ofício 266, datado de 15 de maio, o IBAMA apresentou resposta ao ofício 59 da SCE. Por meio do Memorando 148, datado de 17 de maio, a SCE apresentou resposta do Memorando 100, é o relatório. A sustentação oral será apresentada pelo senhor Claudiano Zoponi Jr., representante da Transmissora Acre SPSA. O senhor responde até 10 minutos. Primeiro, agradeço à diretoria da ANEL pela permissão para poder apresentar essa sustentação oral sobre o caso da Transmissora Acre, que se alonga a um período de dois anos. É como já disse pelo doutor Ricardo Tille, o empreendimento é composto pelo trecho 1, que vai de Rio Branco a Feijó, já está energizado, já está em operação desde junho de 23, e nós estamos aqui tratando do assunto referente ao trecho 2, que está em construção, que vai de Feijó a Cruzeiro do Sul, sendo que Cruzeiro do Sul é a principal cidade do estado do Acre, tirando a capital. São mais de 100 mil habitantes. Durante o processo de licenciamento, a Transmissora Acre foi interpelada pela comunidade indígena, porque nós estávamos fazendo as pesquisas ambientais com o traçado contornando a reserva conforme o edital. E nós fomos interpelados, foi discutido com a Transmissora Acre, a necessidade de alteração desse traçado conforme o desenho que foi feito pela própria comunidade indígena, colocando a linha de transmissão paralela à rodovia BR-364. Todo esse processo de licenciamento estava ocorrendo pelo IMAC, Instituto de Meio Ambiente do Estado do Acre, através de uma delegação de competência fornecida pelo IBAMA. Essa delegação venceu e o IBAMA não forneceu nova delegação de competência e, durante o pedido dessa delegação de competência, sugeriu que a linha, o traçado fosse paralelo à rodovia BR-364 para diminuir os impactos ambientais em função da supressão vegetal que ocorreria em plena floresta nativa amazônica, divisa do Acre com o Estado da Amazônia. A Transmissora Acre protocolou o FCA, o protocolo do FCA indicava apenas o traçado contornando a Reserva Indígena. Na documentação seguinte, posterior, de acordo com o comunicado do IBAMA, foi colocado três opções no estudo do relatório ambiental. A primeira opção, alternativa 1, contornando a Reserva Indígena ao Norte, conforme o edital. A alternativa 2, contornando a Reserva Indígena ao Sul. E a alternativa 3, cortando a Reserva Indígena, conforme solicitação do IBAMA. A alternativa 3 foi definida pelo IBAMA como o menor custo socioambiental e foi emitida a licença de instalação 1465, de 2023. Aqui apenas um desenho ilustrativo, mostrando em vermelho, vermelho não, laranja, o traçado do edital, verde, o traçado do projeto básico. A transmissora sempre seguiu o edital, fez o projeto básico contornando a Reserva Indígena, apresentou todo o processo de licenciamento junto à IMAC, contornando a Reserva Indígena. O FCA foi protocolado junto à IBAMA, contornando a Reserva Indígena. Apenas após a solicitação do IBAMA, é que foi dada as três alternativas, ao Norte, ao Sul e cortando a Reserva. Que é o caso azul, que foi aprovado pelo IBAMA e, consequentemente, deu origem ao projeto executivo através da emissão da LI. Teve um evento recente, em 10 de março, intempestivamente, os trabalhos foram paralisados na Reserva Indígena. A comunidade indígena fez novas solicitações que não estavam no CIPBA. A transmissora foi pego por surpresa e, rapidamente, entramos em contato com a comunidade, com o Ministério Público, tal que lavramos um termo de ajuste de conduta, no dia 25 de abril, mas, no dia 10 de abril, as obras já voltaram ao normal. Então, nós tivemos uma paralisação de 30 dias, do dia 10 de março ao dia 10 de abril. Dentro da emissão do TAC, fizemos uma ata de reunião com a comunidade indígena, com as associações que colaboram com a comunidade, com a FUNAI. E, dentro dessa ata, nós oficializamos o livre acesso da transmissora Acre, nas áreas das torres e na faixa de servidão da linha. Deixamos bem claro toda a restrição de uso na área de servidão pela comunidade indígena. Em compensação, nós tivemos que fazer um acerto financeiro, que não estava previsto nos custos da transmissora Acre, com relação à restrição de uso, que envolveu um valor de R$ 280 mil ao ano, durante os 26 anos de concessão, totalizando R$ 7,3 milhões, aproximadamente, mais R$ 1 milhão pelo corte de seis árvores samaúma, consideradas sagradas pela comunidade indígena. Apesar desse corte estar especificado no CIPBA. Essa paralisação para a transmissora Acre foi oportuna, porque, junto com o Ministério Público, colocamos tudo aquilo que deveria ser colocado e poderia acontecer no futuro, com relação à paralisação, impedimento da entrada da transmissora Acre. E acordamos isso de forma definitiva, dando maior segurança e garantia para a operação e manutenção da transmissora Acre. Apesar, doutor Ricardo, que sempre tem o senão quando se trata de comunidade indígena. Mas nós tínhamos duas opções desse contrato, senhores diretores. Uma, era entregar o contrato para a ANEL ou resolver a situação, conseguir uma licença em tempo recorde e terminar o empreendimento. E foi a segunda opção que nós escolhemos. O projeto básico, ele está aprovado pela Unieste, foi certificado, tal que a revisão 2, em 14 de setembro, já cortando a reserva indígena, conforme a licença de instalação emitida pelo IBAMA. Eu falo para vocês que essa linha é paralela, ela não é margiana à rodovia. Ela se encontra em torno de 500 a 600 metros da rodovia. E foi mantido todo o alteamento das estruturas. Não foi possível diminuir a altura dessas estruturas, porque era imprescindível, conforme pré-requisito do CIPBA, manter a floresta nativa na terra indígena. Também tem aqui um parênteses com relação aos reatores a núcleo de ar fornecido para compensação da linha. Esses reatores, eles foram projetados e construídos com as características de perda elétrica compatíveis com o procedimento de rede do INS. Inicialmente, eles não estavam dessa forma. O nosso fornecedor é a Siemens, tinha o equívoco da Siemens com relação ao entendimento do procedimento de rede. Como os nossos reatores, eles estavam ainda na fase de projeto, foi possível alterá-los, aumentou o núcleo desses reatores. A perda foi atingida, os projetos foram aprovados pelo INS. No TAF, foram feitos os testes conforme construído. Tudo está documentado no SGBDIT, o qual já foi aprovado pelo ONS, referente ao trecho 1 de Rio Branca Feijó. Benefícios ao SIN, ao Sistema Interligado Nacional. A conclusão desse empreendimento trará energia de qualidade e disponibilidade para o interior do estado do Acre, interligando a cidade de Cruzeiro do Sul, principal cidade do interior do estado do Acre. Como eu falei anteriormente, mais de 100 mil habitantes. Eu não conhecia Cruzeiro do Sul, fiquei abismado com o tamanho da cidade. Eliminação do consumo de aproximadamente 6,5 milhões de litros de óleo diesel ao mês, referente às usinas térmicas que fornecem energia atualmente para a região de Cruzeiro do Sul, com uma economia aproximada de 360 milhões ano. Também não sabia de toda essa economia. Contribuição com a descarbonização do estado do Acre, através da eliminação do consumo de óleo diesel pelas usinas térmicas. Diminuição da supressão vegetal, referente ao acesso para atender o desvio da terra indígena. Nós diminuímos, foi possível diminuir a supressão vegetal, e a classificação do licenciamento como raça. Mas não foi possível diminuir os acessos, porque a linha, o traçado novo, ele se encontra em torno de 500 a 600 metros da BR existente. Ele fica atrás das aldeias. Foi uma exigência e um pré-requisito do CIPBA. Ficando atrás, ele coincide com a floresta. Como eu disse anteriormente, foi necessário manter o alternamento das torres. E a conclusão do empreendimento prioritário, que faz parte do planejamento desde o leilão de 7 de 2013, conforme explanado pelo diretor doutor Ricardo Tiro. Ofensores e benefícios ao empreendimento. Houve um ofensor, o aumento do prazo para o início da operação comercial do trecho 2. Em 11 meses, aumentou esse prazo. De acordo com a nossa programação de antecipação planejada no leilão, e acordado com a Energiza, através do CCT, era para abril desse ano de 2024. Teve custos adicionais altos, referente ao CIPBA, e ao processo de licenciamento, que estava pelo IMAC, e teve que começar do zero, pelo IBAMA. A diminuição teve o benefício que diminuiu 5 quilômetros da linha. A linha era 83 e caiu para 78 quilômetros. E teve também o benefício da diminuição da supressão vegetal. Mas, com relação aos acessos, tiveram que ser construídos da mesma forma. Considerações finais. Considerando que a transmissora Acre iniciou o processo de licenciamento, seguindo o traçado previsto no edital, ou seja, desviando a terra indígena Campinas-Catuquina, considerando que o IBAMA emitiu a licença referente à opção do traçado paralelo à rodovia BR-364, por ser a melhor opção do ponto de vista socioambiental, com a anuência dos demais órgãos intervinientes, bem como a comunidade indígena, considerando que a SCE emitiu a nota técnica com parecer favorável à implantação da linha, conforme a LI, e respectiva emissão do despacho de conformidade do projeto básico, porque também a preocupação com a conformidade do projeto básico pela ANEL. Porque, apesar de ter energizado o trecho 1 em junho de 2023, nós estamos ainda com o TLP. Falta o TLD, e o único documento que falta para o TLD é a certificação do projeto, que já foi certificado pela ANES e agora pela ANEL. Considerando o TAC assinado junto ao Ministério Público Federal e respectiva ata assinada com a comunidade indígena, referente ao uso da área de servidão da linha, bem como o livre acesso da transmissora AQUI da linha. Um dos grandes problemas dessa paralisação, eu comentei aqui com a ANEL, senhores diretores, foi um comparativo... Só passou um pouco do tempo, já para o encerramento final... Três itens só, então. Considerando o parecer número 73 pela Procuradoria Federal, favorável à assinatura do termo de aditivo do contrato, referente à implantação da linha, paralela à rodovia, considerando que todas as fundações das torres estão executadas e as torres também 100% montadas na área da terra indígena e o que o lançamento dos cabos encontra-se em andamento com previsão de conclusão para 10 de junho, considerando que todos os benefícios mencionados nessa apresentação referente ao meio ambiente, sociedade, sistema elétrico interligado, solicitamos respeitosamente que a diretoria da ANEL acolha a nossa proposta de alteração do traçado e ateste a conformidade do projeto básico da transmissora Acre e providencia a respectiva assinatura do termo aditivo do contrato de concessão sem ônus para esta transmissora. Obrigado a todos. Desculpa por exceder aí o tempo permitido. Muito obrigado pela sustentação oral. Solicito manifestação do Procurador-Geral. Obrigado, Sr. Diretor-Geral. Eu cumprimento o Sr. Representante da transmissora Acre. O processo, de fato, foi analisado e elaborado na Procuradoria Federal para ser multiplicitado para ser 73 de 2024, que parte da premissa de que os órgãos ambientais revisaram o posicionamento anterior, posicionamento que foi determinante para a declaração de caducidade do contrato anterior e, portanto, considerou-se, na avaliação da Procuradoria, que o novo entendimento dos órgãos licenciadores seria motivo suficiente para, nessa excepcionalíssima situação, permitir a flexibilização da regra. É uma situação excepcional, pois a alteração do traçado não visa atender uma mera conveniência do empreendedor, ao contrário, a mudança é medida necessária para atender ao interesse público. A linha de transmissão foi licitada para atender ao serviço público de transmissão de energia, especificamente para atendimento de comunidades não integradas integradas ao SIM. Considerando, então, a importância do empreendimento para o setor elétrico, não seria razoável impedir a alteração do traçado para ato contínuo declarar a caducidade do contrato para incluí-la em outra licitação, como, aliás, aconteceu. Nesse caso, o prejuízo ao interesse público estaria configurado, pois, conforme informa o ASE, cada mês de atraso da entrada em operação do objeto do contrato de concessão número 11 de 2020 impactará os consumidores de energia elétrica brasileiros por meio do encargo setorial da CDE para custeio da geração termoelétrica, uma vez que essa localidade permanecerá isolada do SIM. Ademais, não se pode ignorar o fato de que o empreendimento já obteve a licença ambiental de instalação, considerando o traçado da linha de transmissão por dentro da terra indígena, estando com 88% das fundações executadas, o representante acabou de atualizar esses números para 100%, 64% das torres montadas e pré-montadas e lançamento de cabos já foi iniciado, segundo a informação do representante, será finalizado no início de junho. Pela leitura da nota técnica 714-2023, constata-se que um eventual cancelamento do contrato de concessão número 11 não atende ao interesse público na medida em que deixa de observar os requisitos do artigo 147 da nova lei de licitações da lei 14.133, notadamente os impactos econômicos e financeiros, aumentos do custo da CDE, riscos sociais, comunidade permanecerá isolada e ambientais, incompatibilidade com as licenças ambientais. Some-se ainda o fato de que a interrupção do empreendimento nesse momento geraria um enorme desperdício de recursos e esforços já investidos, sem contar com o custo para a realização de nova licitação. Dessa forma, fica evidente que a flexibilização do traçado da linha de transmissão, considerando as novas posições dos órgãos ambientais, embora excepcionalíssima, se apresenta como a solução mais vantajosa para o setor elétrico, interesse público para a região impactada pelo empreendimento. Nesse aspecto, a Procuradoria adere ao entendimento exposto da nota técnica 714 da SCR. Entende-se que a alteração do traçado da linha de transmissão não ofrena competitividade do certame ou viola o princípio da isonomia entre os licitantes, porque a alteração do traçado não visa a tendência da empresa vencedora do leilão. A exigência surgiu posteriormente ao certame e provavelmente seria imposta a qualquer empresa que viesse a se sagrar vencedora do leilão. Existem precedentes da ANEL que permitiram a flexibilização de regras editalistas, porém, condicionaram a flexibilização a um redutor da receita anual permitida, como forma de mitigar a frustração do caráter competitivo do leilão ou compensar a redução do escopo do contrato. Com base nessas razões, então, senhor relator, a manifestação da procuradoria é pela possibilidade da flexibilização das regras. Obrigado, procurador, pela manifestação. Eu queria agradecer também ao Júnior Zoponi pela sustentação oral. É um processo delicado. Antes de entrar no meu voto, vou fazer só um comentário rápido. Processo delicado, processo que a gente vê que vem se arrastando. uma grande cidade, segunda cidade do Acre ainda, com geração de energia por motores a combustão a diesel, poluente, como tormentou-se o representante da empresa. Nesse processo, eu me reuni com os representantes da empresa e disse o tamanho da minha preocupação. Parece que eu estava prevendo as coisas. eu não tenho esse poder de prever, não, mas eu disse para ele que, olha, cuidado com o que você deseja. Pedir para alterar o traçado e tal. Você está contratando um contrato bastante, dessas coisas, bastante fragilizada para passar dentro da aldeia indígena. Digo isso com tranquilidade, porque fui diretor de uma empresa que tem linha de transmissão que passa dentro de reserva indígena e eu sei o quão é difícil manter essa relação de contrato. Falei, olha, não vou estar aqui na ANEL quando o problema surgir. Não precisou sair, não. Ainda aqui, teve um problema aí um pouco tempo depois, já a interrupção das obras antes de interligar. Assim, só chamando a atenção o tamanho da complexidade que é o processo interno. Mas vou tentar ir ao voto o mais rápido possível, destatando um voto bastante complexo. antes de enfrentar o mérito das solicitações demandadas pelas transmissoras, há que faça necessária a contextualização histórica envolvendo esse empreendimento. Adicionalmente, foram verificadas as simetrias de informação que demandará visão holística da situação para encaminhamento da decisão. Assim, de forma a organizar o voto, as análises, as condicionantes e os encaminhamentos passam a tratar de cada assunto em sessão específica. das condicionantes planejamento para a interligação de Cruzeiro do Sul. A interligação de Cruzeiro do Sul ao Sistema Interligado Nacional, sim, remete ao ano de 2011, conforme se verifica no estudo de expansão de transmissão da empresa de pesquisa energética EPE. Após a caducidade do contrato de concessão número 9 de 14, em 2019, a EPE atualizou o estudo e permaneceu indicando desvio no traçado da linha para evitar interferências na faixa de passagem da terra indígena. Por solicitação do Ministério de Minas e Energia, nessa visão, o distanciamento passou a ser superior ao fixado do anexo 1 da portaria interminencial número 60, de 24 de março de 15, passando de 5 para 8 quilômetros da aldeia. Adicionalmente, foi avaliado o lançamento de circuitos simples em torres autoportantes e de circuito duplo alteadas neste trecho específico. Conforme estimativa da EPE, essa premissa trouxeram um sobrecusto ao projeto de R$ 88 milhões quando comparado à execução do projeto da linha acompanhando a rodovia 364 em toda sua extensão, aumentando cerca de 40 quilômetros a extensão da interligação. Me permita que não fazer leitura do texto da nota da EPE. Percebe-se que, mesmo com a caducidade do contrato da Eletronorte, a interligação Cruzeiro do Sul permaneceu essencial. O custo do suprimento da região é elevado e a interligação desse município tem o potencial de diminuir esse componente na tarifa. Do ponto de vista econômico-financeiro, a obra de transmissão se justifica e possui prazo de retorno de investimento, o payback, atrativo, o que diminuiu o impacto tarifário, contribuindo à busca de tarifa módica e justa. Conforme a estimativa da EPE, o custo anual do suprimento é de cerca de 380 milhões de reais. Trouxe também o representante da empresa esse valor. O atraso provocado pela não concretização do contrato com a Eletronorte teria gerado o impacto da ordem de 2,5 bilhões de reais. Já a economia com a interligação, considerando o período de 10 anos, mesmo que se mantenha a geração local como reserva de segurança becável nos primeiros 3 anos, seria da ordem de 1 bilhão de reais. Mais uma vez, os trechos do relatório eu vou deixar de ler para tentar ser mais objetivo. com essas premissas de planejamento somados aos aprendizados da caducidade do contrato da concessão número 9, realizou-se o leilão número 2 de 2019, onde a interligação Rio Branco Feijó Cruzeiro do Sul passou compor o lote 11 das condicionantes impostas no certame licitatório do contrato de concessão. O anexo 2 traço 11 do edital do leilão número 2 de 2019 previu que na implementação da linha de transmissão Feijó Cruzeiro do Sul deveria ocorrer o desvio da terra indígena mesmo em caso de proposta de configuração alternativa. Assim, seguindo a diretriz do planejamento, no lote de ligação Feijó à Cruzeiro do Sul foi previsto dois trechos de circuito duplo com lançamento de condutor em apenas um circuito contemplando 51 km e 83 km respectivamente. Então, desenho. Durante a instrução do leilão na etapa de esclarecimento parte 1 o questionamento número 55 foi específico em relação a essa obrigação e teve como resposta por parte da Comissão Especial de Listação de que os requisitos teriam que ser atendidos. Questão, eu vou ler a questão e a resposta rapidamente. No lote 1 se houver indenização para as terras indígenas que irão sofrer interferência é possível que o traçado fique perto da rodovia em todos os trechos como afirmativo poderá ser desconsiderada a atualização de estrutura de circuito duplo e alteradas visto que o traçado não irá adentrar a floresta? resposta da nossa área técnica não será permitido que o traçado cruze terras indígenas conforme descrito no anexo 2 traço 11 item 1.1 configuração básica não vou fazer leitura mais uma vez mostrando que era compromisso editalício a linha transversal não passar na terra indígena dada essa condição de contorno o setame aconteceu contando com uma competição de sete participantes sendo arrematado com um deságio de 52,85% e dando origem ao contrato de concessão número 11 de 2020 celebrado com a transmissora Acre SP na cláusula do contrato de concessão número 11 de 2020 do que trata o objeto do contrato essa imposição está descrita claramente na tabela 1 feito o apanhado geral passo a avaliar ao mérito relacionado ao pedido da transmissora Acre de flexibilização do contrato para alteração do traçado linha 230 KVE Feijó Cruzeiro do Sul Magiana 364 do pedido de flexibilização contratual para permitir a implementação da linha 230 Feijó Cruzeiro do Sul conforme está registrado no processo ao menos em duas oportunidades a área técnica da agência orientou a transmissora de que a revisão do traçado somente poderia ser revista com a formalização por parte do IBAMA quanto a inviabilidade ambiental do projeto eleuado aqui eu transcrevo as duas orientações da área de 17 do 11 de 21 e novamente em 11 do 1 de 22 em que pese os alerta a extinta SCT identificou que o ofício da transmissora AAC número 12 de 21 não trazia o pedido de alteração traçado de forma clara somente após a emissão do ofício pela área técnica que a transmissora formalizou o pedido de alteração do traçado que conforme se nota na análise realizada pela SE também não possui a clareza quanto a inviabilidade do licença ambiental contornando a serra indígena Campinas Catuquina aí só mais uma vez a nota técnica eu vou fazer ele permite inferir que a viabilidade da implantação do empreendimento com obtenção de licença e anuência necessária somente seria possível no traçado paralelo à rodovia voltando ao voto as informações contidas no ofício 13 e reiteradas subsequentes formuladas pela transmissora Acre são generalistas adicionalmente o relato atribuído ao IBAMA foi contestado pelo próprio órgão ambiental o que aumenta a simetria de informações relacionadas ao caso em linhas gerais o argumento da transmissora se baseia na narrativa de que os próprios índios solicitaram alteração do traçado e impediram o prosseguimento das atividades conforme a exigência posta no contrato de concessão segundo relato da transmissora Acre aqui abro aspas para a fala da transmissora o projeto inicial que contorna a aldeia indígena fomentaria invasão o garimpo ilegal bem como a extração de madeira e o tráfico de drogas na região trazendo vulnerabilidade e imensurável risco para a comunidade indígena local voltando ao voto alega a configuração de traçado conforme licitado mais uma vez abrindo aspas requer a abertura de acesso e supressão vegetal em área de desmatamento vegetal inacessível do bioma amazônico fecha o aspas e que abro aspas novamente a alteração do traçado nos termos requeridos elimina a necessidade de extração da mata nativa no bioma amazônico referente a execução das vias de acesso estradas e faixas de serviço com extensão aproximadamente de 80 km coloca que o IBAMA teria pontuado fortemente a adoção do traçado paralelo a BR-364 e com isso seria forçoso concluir pela pertinência da alteração do traçado da linha de transmissão para o mesmo ocorra paralelo BR-364 assim a transmissora conduziu estudos para o licençamento ambiental com três alternativas locacionais sendo uma delas a vedada expressão pelo contrato como conclusão a alternativa com maior viabilidade técnica menor impacto ambiental indicado como melhor alternativa locacional e as vias de fato teve a emissão da LELI foi a única vedada pelo contrato assinado pela transmissora do Acre assim observando todo o contexto verifico que a área técnica não cumpriu com os alertas feitos para a transmissora de que só avalaria o pleito caso tivesse a negativa expressa do órgão ambiental a respeito da solução digital percebo que a SCE realizou grande esforço até maior que a própria transmissora interessada em buscar motivações para inferir que a concessionária não concorreu para a alteração do traçado e sugerir a flexibilização contratual sem qualquer restrição adicional no entanto na minha concepção a análise da área teca apresenta limitações uma vez que parte da premissa que desconsidera que a apresentação da alternativa em desconformidade com o contrato antes da negativa expressa dos órgãos competentes pelo licenciamento foi tomada de decisão do empreendedor deste modo minha conclusão não se alinha com a inferência obtida pela SCE entendo que a transmissora Acre concorreu para o fato de estarmos discutindo o processo sem a informação necessária para a decisão segura e inquestionável algumas incertezas aumenta a nebulosidade do caso e deve ser avaliada previamente a tomada de decisão quanto a alegação atribuída ao IBAMA importante notar que na reunião do dia 11 de janeiro de 22 o órgão ambiental não confirma a afirmação pela transmissora do ofício 13 o trecho da vou transcriver aqui o trecho da reunião dia 11 e do 1 o IBAMA informou que não emitiu recomendação em relação a possível traçada da linha de transmissão seja o referencial do edital ou uma possível alternativa paralela a BR-364 ao contrário do exposto no ofício 13 da transmissora Acre pois o processo ainda está muito incipiente e isso é ainda em fase de elaboração de termos de referência voltando ao voto percebe-se que a inferência da transmissora veio da resposta do IBAMA quando não delegação de competente ao Instituto de Meio Ambiente do Acre e o IMAC aqui o trecho do despacho do do IMAC considerando que um o impacto direto na unidade de conservação federal dois abertura de acesso e supressão vegetal em área densamente vegetada e inacessível ao bioma amazônico no caso da adoção de traçado preliminar e três possíveis impactos de terra indígena seja indiretamente devido ao possível desmatamento ilegal decorrente da abertura de acesso à área preservada no contexto da adoção do traçado preliminar seja indiretamente na hipótese de considerar o traçado paralelo a BR-364 é possível inferir que o empreendimento tem potencial de impacto ambiental significativo e que as alternativas devem ser adequadas adequadamente avaliadas inclusive aquela paralela a referida rodovia no parecer técnico do 64 do despacho dite foi avaliado tecnicamente o pedido e considerou como pertinente a celebração do ato de delegação conforme se verifica no trecho indicado o posicionamento do IBAMA ocorreu no âmbito de avaliação de delegação de competência do licenciamento ao IMAG percebe-se que naquela ocasião ainda se trabalhava no âmbito de inferências e de forma alguma entendo ser possível concluir que o órgão ambiental tenha se posicionado a respeito da inviabilidade do atendimento ao impedimento posto no contrato de concessão adicionalmente ainda na reunião de 11 de janeiro de 22 o Ministério de Minas e Energia destacou o risco e receio que essa discussão poderia gerar sobre o novo empreendimento sobre o assunto o Ministério de Minas e Energia destacou o receio de levar a discussão dos passivos da BR-364 para o licençamento da linha de transição posto que são projetos de empreendimento diferentes e que tal abordagem poderá gerar mais riscos e pressão sobre o novo empreendimento de energia elétrica aqui o nosso grifo voltando ao voto sobre somo ao cenário o fato de que em maio de 23 através do ofício 59 SCE a SCE tentou obter a informação categórica do órgão ambiental a respeito da inviabilidade da solução contratual no entanto até o fechamento da nota TEC não obteve resposta do IBAMA esse retorno foi reforçado por mim na reunião que tive com o IBAMA e após diversas cobranças a ANEL obteve em 15 de maio de 24 uma resposta em que pese o posicionamento do IBAMA não ser categórico e a ANEL permanecer sem a certeza a respeito da viabilidade da solução proposta pelo contrato de concessão o relato do licenciamento realizado na manifestação TEC número 1 de 24 adiciona com algumas questões a primeira dela diz respeito a formalização pelo órgão ambiental de que não indicou diferente do relatado pela transmissora AAC que o empreendimento deveria ser instalado no traçado paralelo a BR364 passando pela terra indígena adicionalmente o órgão ambiental esclarece que os estudos ambientais deveriam considerar ao menos três alternativas e que seria escolha a de menor impacto socioambiental que eu vou fazer questão de ler também o relato do IBAMA ressalva-se portanto que o IBAMA não indicou nenhum dos documentos citados acima que o empreendimento deveria ser instalado no traçado paralelo da BR364 passando pela terra indígena foi apenas considerada a hipótese dessa como uma alternativa a ser considerada o edital e o contrato firmado com a concessionária previam um desvio dos limites da terra indígena Campinas Caturina Caturina como a única alternativa de traçado o que implicava em abertura de um acesso de mais de 80 km em floresta primária atravessando as áreas sensíveis do ponto de vista da conservação no entanto de acordo com o disposto nas normas legais vigentes com destaque para a portaria do Ministério do Meio Ambiente 421 de 2011 e com determinação do termo de referência emitido para a realização dos estudos ambientais deveriam ser considerados pelo menos três alternativas locacionais para o empreendimento a serem avaliados segundo os critérios estabelecidos optando-se pela alternativa de menor impacto socioambiental econômico-ambiental o IBAMA também esclarece em sua análise baseou nas alternativas apresentadas pelo empreendedor no relatório ambiental simplificado e que a alternativa 3 de traçado paralelo a BR-364 se mostrou mais adequada segundo os critérios adotados pelo órgão ambiental para emissão da licença no vou para o parágrafo 50 da manifestação do IBAMA o detalhamento das alternativas locacionais apresentadas pelo empreendedor encontra-se no item 5 da RAS parágrafo 68 a 106 onde foram apresentadas três alternativas descrevendo cada um a partir de 21 critérios de análise de viabilidade ambientais pedidos no TR para o final determinar alternativa viável a partir da planilha comparativa entre as alternativas locacionais apresentadas que descreve as alternativas no entanto como segundo como segundo ponto de ajuda e elucidar a narrativa apresentada está o fato de que foi o próprio empreendedor que apresentou avaliou e indicou a alternativa três como mais viária para prosseguimento da análise ao órgão ambiental conforme se verifica na RAS anexada a resposta do IBAMA mesmo que a alternativa fosse impeditiva impedida pelo contrato de concessão a transmissora A que indicou de forma deliberada como viável ao órgão ambiental a condução de licenciamento atravessando a tribo indígena aqui eu trago a transcrição da indicação da transmissora observando toda a conjuntura percebo que no ponto de vista ambiental a solução de menor impacto sempre direcionou o traçado do Magian da BR-364 e foi sinalizada desde o processo de licenciamento iniciado pelo Eletronost no âmbito do contrato da concessão número 9 de 2014 que foi caducado no entanto no processo da eletronost existia posicionamento da FUNAI datado do ano 2015 que vedava a continuação do processo interceptando terra indígena vejo que a apresentação da transmissora AAC de alternativa locacional vedada no contrato somada a mudança de entendimento do FUNAI gerou todo o embrólio que me foi apresentado adicionalmente a condução processual adotada pelo empreendedor impediu a negativa categórica pelos órgãos competentes pelo licenciamento da inviabilidade da solução proposta em edital acrescento também que a narrativa de que o componente indígena do plano básico ambiental seria projeto pioneiro inovador e que haveria aprovação unânime dos índios quanto a solução locacional diferente da proposta em edital foi convocado e aprovado em 13 de março de 24 nessa oportunidade o empreendimento ficou paralisado por 29 dias sem que a concessionária conseguisse acessar suas instalações por insatisfação da comunidade indígena assim verifico que o alerta que fiz ao empreendedor na reunião dia 13 de dezembro de 2023 em relação ao risco operacional desse empreendimento se materializou de forma célere do que eu poderia supor de tudo que me foi apresentado entendo que a SE foi ingênua e demasiadamente tolerante com a narrativa e atos deliberadamente tomados pelo empreendedor ao excluir a responsabilidade da transmissora AAC na forma de conduzir o licenciamento a área técnica acabou partindo da premissa não comprovada de que o licenciamento nos termos do contrato de concessão é inviável essa conclusão equivocada acabou não só interferindo na proposição encaminhada pela SE como contaminou o questionamento realizado pela Procuradoria Federal que acabou se valendo dessa mesma premissa não comprovada para construir o seu opinativo a solução proposta pela área técnica apresenta alguns riscos e a meu ver demonstra ao mercado a leniência da ANEL com os atos que notadamente afrontam disposições contratuais explícitas essa mensagem não pode ser deixada ecoar por ex-colegiado deste modo como a FUNAI mudou de posicionamento com o passar dos anos existe a possibilidade de a comunidade local alterar seu posicionamento em relação ao aceito do empreendimento na região assim enxerga como principal risco o impacto operacional de se ter um empreendimento radial exposto a essa condição de incerteza que eventual crise transborde as competências dadas às concessionárias de transmissão adicionalmente a essa condição cria nicho de mercado para a transmissora Acre uma vez que aumenta a percepção do risco de outros competidores em eventual leilão de segundo circuito no mais a flexibilização a posteriori como a execução do empreendimento fora das especificações contratuais sem nenhuma contrapartida imposta à transmissora a meu ver enfraquece a instituição e dá sinal equivocado ao mercado de que é permitido desrespeitar os contratos e ajustar as condições de maneira exposte por outro lado olhando a situação de maneira conjuntural desassociado a conduta inadequada à transmissora Acre tendo que sinalizar que a solução também possui pontos positivos como a oportunidade cito a emissão de LI e previsão de conclusão das obras para novembro de 2024 o que permite vislumbrar um alívio tarifário relacionado aos custos de suprimento na região já no curto prazo conforme a estivativa colhida junto à superintendência de gestão tarifária e regulação econômica e a superintendência de exploração econômica financeira e de mercado e de mercado e de mercado cada mês sem a interligação tem o potencial de agregar em ordem de grandeza algo em torno de 20 milhões de reais adicionais na conta de consumo de energia percebe-se que o processo licitatório de licenciamento seguiu o rito simplificado assim supõe-se que o impacto ambiental dessa solução é notoriamente menor do que a condição imposta pelo contrato e evita desmatamento de áreas nativas na região por fim em condições normais com acesso com acesso desimpedido às estruturas a operação e manutenção é mais simples na alternativa locacional margiana BR364 no entanto dado a inexistência do posicionamento conclusivo de que o atendimento ao impedimento existente no contrato de concessão é inexequível a primeira solução que se apresenta é a de não flexibilizar os requisitos contratuais como oportunidade de solução temos que a operação de instalação interferindo em terras indígenas é notadamente mais desafiadora o acesso a interlocução com os habitantes dessas áreas depende de interveniência autorização e acompanhamento de entes específicos ademais a depender da liderança que estiverem à frente da comunidade a cada época as exigências podem ser distintas daquela acordada em gestão anterior assim submeto submeter um sistema radial como será o atendimento de Cruzeiro do Sul a esse tipo de situação é saber que o risco de desabastecimento não ficará circunscrito à responsabilidade da transmissora e nos momentos de crise a ANEL o Ministério de Minas e Energia o Ministério do Público Federal IBAMA e FUNAI serão chamados a atuar ocasionando aumento dos custos operacionais da máquina pública e consumindo os recursos escassos do serviço público isso aqui já ocorreu inclusive já houve solicitação da transmissora para a ANEL intervir quando o problema se ocasionou no começo desse ano em que pese ter ciência que o Estado que estando a 8 km de distância do território não impede que a comunidade permaneça tendo a possibilidade de usar esse atitivo como ponto de vulnerabilidade para pleitear suas demandas entendo que o acesso e gestão de crise fora dessas comunidades é muito mais simples do que quando comparada com a condução dentro dessas localidades de modo complementar manter requisitos de contrato é fortalecer a imagem da instituição e promove sinal regulatório ao mercado que a agência respeita os contratos e que aumenta a segurança jurídica regulatória do setor como visto como risco dessa solução temos que o impacto socioambiental é notadamente superior à solução margiana BR-364 tendo em vista que exige intervenção de aproximadamente 80 km de mata nativa na região e possivelmente provoca os impactos apontados pela transmissora sociais apontados pela transmissora ACA em seu pleito adicionalmente essa solução demanda de um reinício do processo de licenciamento o que pode inclusive não seguir o rito simplificado e consequentemente estende o prazo de interligação das instalações e a pressão tarifária de vinda do custo de suprimento da região no mais o processo de licenciamento depende diretamente da qualidade dos estudos e informações repassadas pela parte interessada assim caso a transmissora não tenha vontade em viabilizar a operação a avaliação do evento eventual conduta inadequada no fluxo desse processo do novo processo de licenciamento é extremamente difícil e onerosa de ser identificado por parte de fiscalização da agência por fim esse cenário pode aumentar a percepção do risco de contrato pelo empreendedor e tem potencial de gerar novo processo de caducidade da concessão o que eventualmente acarretaria no retorno das obras para o planejamento e deixaria incerto o horizonte de conexão com o Cruzeiro do Sul ao fim verifica-se que no curto prazo e em condições de normalidade a flexibilização tem potencial de se aliviar a pressão tarifária dos consumidores com valores da ordem de dezenas de milhões de reais por mês no entanto para a contratação de longo prazo como é o do segmento de transmissão em que as condições atuais se alterar no futuro essa mesma flexibilidade pode em momento de crise expor os usuários da rede ao desabastecimento que além do desgaste burocrático social e político pode demandar soluções emergenciais com custos imensuráveis no atual contexto assim o posicionamento liberado da transmissora da transmissora A quem apresentar condições vedadas em edital como alternativa viável de licençamento aos órgãos competentes somado ao ponto que se encontra instituição instrução processual e evolução física do empreendimento expõe agora a diretoria da ANEL uma condição delicada de tomada de decisão independente do cenário escolhido a deliberação deve seguir solução de compromisso assim buscando equalizar os custos e benefícios e levando em consideração todo o contexto da interligação de Cruzeiro do Sul a topologia radial da sua interligação e os custos de suprimento atualmente existentes entendo que a flexibilização do empreendimento contratual como imposto de condição de contorno é uma decisão que melhor endereça a questão atual momento vivenciado por Cruzeiro do Sul esse cenário apesar de também retirar o impedimento contratual explícito na cláusula do objeto contratual impõe condicionantes na tentativa de amenizar os riscos descritos pela proposta da SCE quanto aos riscos operacionais eu intento salutar a inserção de cláusula contratual específica deixando expresso evidente que a transmissora ACS está se responsabilizando pelos prejuízos dessa solução não podendo avocar a condição no caso de caso fortuito e fortemaior essa condicionante se alinha ao entendimento exposto no artigo 393 do código civil e tem pretensão de evitar discussões futuras relacionadas a decisões empresariais de mesmo sendo vedada em contrato ou agente ter apresentado como solução viável o licenciamento de intercepção intercepção interna em terras indígenas esses requisitos seriam válidos para todos os assuntos correlatos a prestação de serviço de transmissão como de maneira não exaustiva atraso de obra remuneração qualidade da prestação de serviço e desequilíbrio do econômico financeiro do contrato assim inspirado na sugestão da procuradoria realizei acréscimo deixando explícito que o desequilíbrio econômico financeiro do contrato presente ou futuro ou situação de caso fortuito ou força maior não poderão ser avocados em razão desta solução locacional também explicitei que além de um aumento da RAP também não poderão ser pleiteados RAP adicionais em decorrência dessa situação desse modo deve ser inserido no aditivo contratual o seguinte cláusula vou fazer questão de ler aqui para deixar bastante claro a concessionária está autorizada a implantar por sua conta e risco a linha de transmissão de 230 KV Feijó Cruzeiro do Sul paralelamente às margens da rodovia BR-3004 sendo que tal fato não representa excludente de responsabilidade para eximir o agente de prestação adequada do serviço avocar situação de caso fortuito ou força maior alterar o cronograma de entrada em operação comercial do empreendimento pleitear aumento ou adicional da receita anual permitida RAP ou alegar qualquer desequilíbrio econômico financeiro do contrato presente ou futuro quanto ao sinal regulatório ao ser dado ao mercado entende-se ser necessário duas ações a primeira medida seria uma relação de redução da receita tendo em vista que a solução impedida pelo contrato gera diminuição do objeto contratual uma vez que diminui o cumprimento da linha de transmissão via de rega os traçados licitados são referências e os cumprimentos da linha efetivamente plantado não geram impacto nas remunerações percebidas pelo concessionário no entanto estamos diante de um caso único sui gênese em que a diminuição do cumprimento da linha só será possível mediante a flexibilização de requisito de impeditivo constante no edital não só no edital mas no contrato também divergindo do proposto pela transmissora AAC não tenho como verificar que os custos de licençamento se compatibilizam com a redução do cumprimento da linha isso porque nas vias de fato o licençamento contornando a tribo indígena sequer teve suas condicionantes impostas assim não tem como se avaliar a tese colocada pela concessionária no mais toda a tese que sustentou os indícios de alteração locacional na Magiana BR-364 se calcou em que esse licençamento seria mais simples e menos invasivo que a solução contornando as terras indígenas assim pensar que os custos do licençamento seriam menor pela condição imposta em contrato é contrário intuitivo e afronta toda a tese sustentada para motivar a flexibilização no cenário dessa alternativa também não me alinho com o posicionamento da ECE e da Procuradoria de que a flexibilização não fere o certame licitatório e por não afetar o serviço contratado e a receita deveria ser mantida percebe-se que nessa alternativa a premissa utilizada por mim diverge da premissa para os opinativos da ECE e da Procuradoria dado que houve consulta específica na etapa do certame essa possibilidade já era estudada pelas concorrentes como a tomada de decisão está sendo realizada num ambiente de narrativas e incertezas entendo que o melhor sinal regulatório a ser dado ao mercado é a emulação dos impactos dessa flexibilização no certame licitatório essa prática não é inovadora e foi realizada ao menos duas oportunidades pela ANEL XRTE alteração do trecho do circuito simples para o circuito duplo e TBAGI no caso da S.E. Rosana assim dado aos custos de redução do objeto contratual é possível ser mensurado solicitei que a S.E. realizasse os cálculos que chegou no valor de aproximadamente 8,33 milhões aproximadamente 14,34 da RAP contratada para a linha de transmissão Feijó Cruzeiro do Sul assim no aditivo contratual esse montante deve ser ajustado no componente de receita percebido pelo contrato friso que a viável quilômetro de linha é o único parâmetro que categoricamente consigo mensurar e por isso estou colocando em debate assim como o custo de licenciamento o AIM como já dito anteriormente deve ser facilitado em condições normais e com acesso às estruturas no entanto há variável que também permeiam incerteza sob estimativa e por isso não realizei nenhum levantamento perante a esse componente a segunda medida seria em relação a conduta inadequada do agente de transmissão no prosseguimento de execução de obra em desconformidade com os requisitos impostos pelo contrato conforme retorno que obtive do questionamento a SFT em dezembro de 2023 mesmo com os impedimentos do digital a implantação da linha 230 feijó cruzeiro do sul estaria com obras sendo realizadas com o projeto básico aprovado pelo ONES e sem fiscalização por parte da agência mesmo esse empreendimento estando no acompanhamento diferenciado da expansão na transmissão aqui me permite uma parte o fato foi trazido inclusive pelo representante da transmissora corroborado no parecer da procuradoria é que mesmo sem infringir no impedimento digital e cláusula contratual o empreendedor construiu a linha de transmissão num trecho que tinha impeditivo sem sequer ter algum tipo de aprovação por parte da agência então acho que aqui é um alerta importante que esse colegiado tem que se debruçar essa situação me causou perplexidade demonstra a letargia e conivência tanto da fiscalização da ANEL como do ANS em relação a conduta inadequada de descumprimento contratual numa FT de 280 quilômetros de extensão o agente está até que se ocorra a flexibilização impedido perante o contrato de executar obras de aproximadamente 36 quilômetros o cenário permitia a conclusão das obras atendendo a conformidade regulatória e a concessionária poderia ter concentrado seus esforços nos trechos restantes sem avançar nas áreas restritas mas deliberadamente a transmissora acta optou por atuar na área proibida pelo contrato entendo que o posicionamento do agente afronta o contrato com a execução de obras contando com a aprovação da flexibilização merece punição assim uma vez que a área técnica não se mobilizou para aplicação da penalidade sugiro que esse colegiado determine que eu faça sob pena de sinalizar ao mercado que a ANEL é tolerante com esse tipo de comportamento como a assinatura do aditivo contratual depende de aceite dos condicionantes entre as partes entendo pertinente estabelecer prazo para que essa decisão seja concretizada deste modo estabeleça o prazo de 90 dias para a viabilidade desse encaminhamento sob pena de transcorrido esse prazo sem que tenha assinatura do aditivo contratual ocorra a perda de sua eficácia e seja mantida as restrições atualmente exigentes do contrato neste caso o agente tem a responsabilidade de desfazer qualquer interferência realizada em desconformidade com o contrato por sua conta e risco inclusive do ponto de vista econômico e financeiro adicionalmente essa retirada do ativo deve ser acompanhada pela área de fiscalização da agência e passivo de penalidade em cada descumprimento caso ocorra a assinatura do aditivo dando início a flexibilização contratual o ministério de minas e energias deverá ser comunicado dessa decisão por conta da alteração da percepção do risco em relação a condição estudada durante a etapa de planejamento assim o planejador estará ciente da medida adotada na gestão contratual realizada pela ANEL e conseguirá estudar a executar as medidas que entender necessárias em decorrente da mudança da condição do atendimento a Cruzeiro do Sul pelo sistema de transmissão superadas as questões relacionadas à flexibilização passo a analisar dois pontos associados ao projeto básico da conformidade do projeto básico antes de se adentrar na avaliação das questões associadas ao projeto básico é de se espantar que essa instituição tenha chegado para a decisão no âmbito da diretoria primeiro porque o ANS sequer deveria ter aprovado um projeto básico que até o presente momento não atende os requisitos contratuais as condições contratuais segundo porque conforme portaria 6.827 de 4 de maio de 2023 essa competência foi delegada à SCR apesar disso no âmbito do processo 48.500 de 2035 de 2020 fui sorteado para aprovar ação da conformidade do projeto básico do contrato de concessão número 11 de 2020 noto que a aprovação conforme instruída na nota técnica 714 depende da flexibilização contratual discutida anteriormente assim essa decisão não poderia acontecer de maneira dispersa e necessitam estar vinculada avaliando a instituição da área técnica inicialmente restaram dúvidos quanto à aprovação o primeiro ponto diz respeito a condicionante que as torres deveriam ser alteadas de forma a minimizar a supressão vegetal conforme nota da tabela 1 cláusula segunda do contrato de concessão número 11 que trata do objeto do contrato destacado na figura 2 desse voto em que pese a nota técnica da ICF fazer destaque a respeito da manutenção do circuito duplo mesmo na alternativa locacional em que a transmissora Acre pleteia a flexibilização contratual nada é citado em relação ao requisito de alteramento das torres do trecho de aproximadamente 20 km que magia BR-364 e atravessa a tribo indígena Campinas Catuquina como não consegui confirmar a informação através da consulta ao processo me socorri de questionamento a área técnica a respeito desse ponto conforme avaliado pela SCE memorando 148 abro aspas o alteramento face necessário apenas para garantir o isolamento vertical a copa das aves não sendo necessário em locais em que a linha de transmissão margeia a rodovia conforme anexo 1 do contrato de concessão assim no cálculo da receita a ser descontada essa premissa foi adotada pela área técnica a segunda questão diz respeito a implementação de reatores a seco percebe-se que o projeto envolve a implantação de reatores a seco cuja condicionante de perda já foi fruto de debaixo pelas agências em pelo menos duas ocasiões conforme pode ser verificado no processo 48.500 8.600 de 2022 Santana transmissor de energia elétrica e no 48.500 1.273 de 23 gralha azul transmissor de energia elétrica verifique-se também que a transmissora por meio do processo número 48.500 230 22 chegou a pleitear a excepcionalização dos procedimentos de rede relativo a perda de reatores com núcleo a ar e teve seu pleito indeferido por meio do despacho 140 de 19 de janeiro de 2022 adicionalmente na análise do próprio ENS até a revisão 2 do projeto básico os reatores do núcleo a ar não atendiam os requisitos de perda que constam dos procedimentos de vídeo como ressalva na aprovação do operador entende que a transmissora deveria disponibilizar o resultado dos ensaios demonstrando atendimento do critério e caso eles não atendam os requisitos isso seria considerado uma não conformidade e relatado a ANEL sabendo que os reatores de Rio Branco e Feijói estão em operação desde 12 de junho de 23 e já possuem termos de liberação de pendência com pendência solicitei a atualização da SCE também em relação a esse ponto o memorando 148 a área até que explana sobre o processo de aprovação do projeto básico e se posiciona que as informações apresentadas na etapa de projeto básico satisfazem os requisitos do edital do contrato sem adentrar no mérito se as medições dos equipamentos já instalados foram apresentadas para dar maior conforto ao colegiado em que pese o dado não ter sido apresentado pela SCE realizei a busca da informação diretamente no sistema do NS acessando o sistema pude constatar que as medições foram apresentadas pelo agente por meio do relatório tal inserido no sistema do NS que constam aprovados pelo operador assim entendo que os requisitos de perda para os equipamentos instalados constam atendidos de modo que não vislum discussões futuras a respeito desse tema do contrato de transmissão da Acre assim tendo esclarecido os pontos que me geram dúvida entendo que o projeto bate que esteja em condições para ser aprovado de forma que vinculada a assinatura do contrato aditivo do aditivo contratual e voto por atestar a conformidade do projeto básico do contrato de concessão número 11 elaborado pela transmissora Acre SPSA dos termos de liberação TL para o trecho Rio Branco Feijó conforme o ofício número 7 data de junho de 23 a transmissora afirma que a aprovação do projeto básico do trecho Feijó Cruzeiro do Sul está interferindo na solicitação do termo de liberação TLD para o trecho Rio Branco Feijó em que pese a emissão do TL não ter sido objeto da análise por instrução da SCE a afirmativa da concessionária me causou inquietação isso porque conforme a seção 3.2 das regras de transmissão os termos de liberação devem ser emitidos pelo grupo por grupo de FT observado o contrato de concessão conforme definição na seção 1.1 das regras de transmissão o grupo de FT é o conjunto de FT definido no contrato de concessão que devem entrar em operação comercial na mesma data diante disso conforme consta da 13ª e 14ª subclausa 7ª do contrato de concessão número 11 é clara a segregação desses empreendimentos em grupos distintos assim sendo essa única pendência apontada no TLP emitido talvez fizesse sentido de ofício a anel atuar para ajustar essa possível inconsistência e promover a emissão do TLD para o trecho 1 no entanto ao avaliar o TLP emitido percebe-se que é apontada pendência também relacionada ao fornecimento pelo empreendedor de dados relacionados à base de dados e instalação da transmissora de energia elétrica BEDIT logo dado que falta de aprovação do projeto base por trecho 1 não é a única pendência que impediu a emissão do TLD adicionado ao fato de que essa questão não foi objeto de instrução processual nem a pedido específico por parte da transmissora ACRE e dependeria de avaliação de inexistência de alteração do projeto apresentado para o trecho 1 não vejo como de ofício e sem devido o respaldo da análise pela área até competente fazer movimento relacionado a esse tema do ressarcimento dos valores dos relatórios R2 R3 e R4 como o único ponto endereçado na nota TEC 714 está na análise do conhecimento total dos valores a serem pagos relacionados aos estudos R2 R3 e R4 conforme a linha D do inciso 2 do artigo 4º da resolução normativa 922 de 23 de fevereiro de 2021 aplicável ao caso a ANEL quando da aprovação do projeto básico deliberará sobre o pagamento pelo vencedor da licitação dos ressarcimento relacionados aos estudos esse mesmo artigo estabelece procedimento a ser seguido neste processo calcado nesse procedimento a SE avaliou que as alegações apresentadas pela transmissora Acre dizem respeito ao relatório R1 o que está fora do escopo da resolução 922 de 2021 assim sugere o reconhecimento da totalidade dos valores correspondentes à segunda parte referentes aos estudos vinculados à concessão descrito da 12ª subclausa da cláusula 4ª do contrato de concessão de serviços públicos de transmissão de energia elétrica número 11 de 2020 por não identificar reparos a serem realizados quanto ao encaminhamento sugerido pela área técnica acompanhe integralmente a recomendação da SCR dispositivo diante do exposto que consta do processo 48.500 2024 2020 e 48.500 2035 2020 voto por acatar parcialmente o pleito da transmissora Acre no sentido de flexibilizar o contrato de concessão número 11 celebrado com a transmissora Acre de modo a permitir a implantação da linha 230 KV Feijó Cruzeiro do Sul nos termos da licença de instalação número 14 1465 de 2023 atravessando a tribo indígena Campinas Catu Quina e Magiana BR364 estabelecer que a flexibilização do contrato de concessão número 11 de 2020 terá vigência após assinatura do termo aditivo determinar que o termo aditivo vá ser assinado com a concessionária em até 90 dias contado a partir da presente decisão inclua a redução da receita anual RAP e cláusula de responsabilidade expressa nos termos apresentados na fundamentação caso o termo aditivo seja celebrado no prazo de até 90 dias contado a partir da presente decisão atestar a conformidade do projeto básico do contrato de concessão número 11 de 2020 elaborado pela transmissora ACA determinar que a superintendente de gestão tarifária e regulação econômica STR considere nova receita anual permitida e a parcela de ajustes do ciclo tarifário 2025-2026 determinar que a superintendente de concessão permissões e atualização de serviços de energia elétrica SCE comunica ao Ministério de Minas e Energia a respeito da flexibilização contratual caso o termo aditivo não seja celebrado no prazo de 90 dias contado a partir da presente decisão estabelecer que a flexibilização do que trata o item 1 não terá validade em deferir o pleito da transmissora ACRE-SPE manter as condições originais do contrato de concessão de não atestar conformidade do projeto básico do contrato número 11 determinar que o agente desfaça qualquer interferência realizada em desconformidade com o contrato por conta e risco inclusive do ponto de vista econômico financeiro determinar que a superintendência de fiscalização técnica do serviço de energia SFT acompanhe a retirada dos ativos em caso de descumprimento de início do processo administrativo punitivo outro ponto reconhecer a totalidade dos valores correspondentes a segunda fatura referente aos estudos vinculados à concessão descrita na 12ª clausa da 4ª contrato de concessão número 11 determinar que a superintendência de fiscalização técnica do serviço de energia elétrica SFT instaure o processo administrativo punitivo relacionado à conduta inadequada das transmissoras no prosseguimento da execução de óbvios em descumprimento com os requisitos imposto pelo contrato de concessão número 11 é o voto em discussão a matéria diretor Ricardo Tili parabéns pelo voto voto longo denso que analisou uma série de aspectos de tudo que aconteceu desde o leilão desde o digital eu quero fazer aqui algumas considerações a primeira delas levando em conta aspectos que constam no parecer 73 de 24 da procuradoria quanto a competitividade no parecer logo no início faz um registro no sentido do deságio da ordem de 52 vírgula 85% no parágrafo 9 do parecer tem uma consideração que é dito literalmente em caso a regra de talícia que previu a necessidade de o traçado da linha de transmissão desviar da terra indígena teve um objetivo viabilizar a implantação do empreendimento licitado por sua vez no parágrafo 19 tem uma consideração que diz ademais não se pode ignorar o fato de que o empreendimento já obteve a licença ambiental de instalação considerando o traçado da linha de transmissão por dentro da terra indígena estando com 88% à época já ouvimos que foi 100 88% das fundações executadas 64 das torres montadas pré-montadas enfim e aí faz uma consideração em relação a alguns precedentes que nós teríamos aqui na agência quanto a flexibilizações considerando no parágrafo 39 que esse caso ele difere daqueles casos de referência que foram apresentados pelo diretor Ricardo Tille e conclui no voto no item B do dispositivo dispositivo 45 respondendo a eventual alteração do traçado em relação a flexibilização a pergunta foi a flexibilização interfere no caráter competitivo do leilão a resposta da procuradoria foi a alteração do traçado da linha de transmissão 230 KV subestação Feijó subestação Cruzeiro do Sul não ofende a competitividade do certame ou viola o princípio da exonomia translicitante esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui a discussão porque se nós observarmos o que foi feito em termos de competitividade no A época lote 11 do leilão 002 de 2019 era estabelecido uma RAPTETO de 123.232.000 reais foram 11 lances 5 viva voz o vencedor ele deu um lance vencedor de 58 milhões de reais 58 milhões e 100 mil reais o segundo foi um lance de 58 milhões e 400 mil reais o terceiro foi um lance de 58 milhões e 700 mil reais ou seja com a informação que estava posicionada na época do edital que dizia não é possível construir esse ativo de transmissão em terra indígena não era uma possibilidade era uma determinação então cada um dos 11 concorrentes foi para o leilão em termos de formar o seu lance tendo uma certeza que a agência reguladora posicionou para todos os concorrentes não pode construir esse ativo de transmissão em terra indígena já tivemos aqui pelo menos no período que eu estou nesse colegiário duas oportunidades em que consultamos a área em relação ao que seria o traçado de referência um no leilão que eu fui relator no ano passado e em outra ocasião aqui que era um processo da energia Lagoa dos Patos traçado de referência ele é meramente indicativo para o empreendedor aqui nós não estamos falando num traçado de referência nós estamos falando justamente de que há um determinado traçado que ele é vedado construa o ativo do ponto A ao ponto B sem passar pela terra indígena e aqui o que nós observamos é que o valor do lance ele entre o primeiro colocado e o segundo ficou 0,14% ficou 300 mil reais eu não tenho dúvidas que se o leilão não tivesse essa proibição em relação ao traçado na terra indígena haveria um outro tipo de disputa em termos de lance ou seja flexibilizar como foi colocado pelo diretor Ricardo posterior ao fato nós estamos efetivamente violando uma regra de competitividade num leilão de transmissão não há dúvidas quanto a isso eu não tenho dúvida de que feriu-se a competitividade então o primeiro ponto é esse que eu não concordo com as conclusões do parecer 73 porque lastreado numa premissa que não é a premissa que forma o meu entendimento mais do que isso e aí é um ponto que foi abordado tanto pela área técnica e em alguma medida pelo voto do relator pelo que eu vi na nota técnica 714 de 2023 há uma análise custo-benefício em relação a flexibilizar uma previsão de talícia no sentido de passar a permitir que aquele ativo de transmissão seja construído em terra indígena uma vez que a economia gerada ela seria superior ao prejuízo de fazer com que aquela linha de transmissão seja construída em terra indígena e tem um parágrafo que é colocado de modo muito expresso que seria cerca de um bilhão de reais apenas nos três primeiros anos após a interligação o benefício da interligação poderia se imaginar que isso é um argumento que deve ser levado em conta obviamente que sim mas isso não é um fato novo isso não é uma alternativa de eventualmente flexibilizar a regra do edital na realidade isso já estava posicionado em todos os estudos que fizeram com que tivesse justamente esse leilão o parágrafo 53 do voto ele fala justamente do que seria a economia esperada então quando se imaginou em fazer esse certame em colocar esse lote 11 em disputa já se sabia que a consequência seria gerar uma economia em proveito do consumidor com a interligação em 2019 ou seja nesse momento não se pode utilizar esse argumento como fundamento para uma flexibilização editalícia mais do que isso o próprio edital ele já previa a regra de que não seria possível construir aquele ativo de transmissão passando por terra indígena está no parágrafo 55 do edital do voto não obstante teve uma consulta formal para a secretaria de leilões a respeito do edital que todos nós sabemos que tem efeito vinculante porque se incorpora ao edital perguntando é possível construir em terra indígena a secretaria de leilões disse não não é possível e isso fez com que todos os agentes fossem ao leilão tendo pelo menos uma certeza posso fazer a ligação do ponto A ao ponto B por qualquer traçado menos pela terra indígena e aí começa a parte que eu comungo com todo o inconformismo do diretor Ricardo Tille pelo que foi colocado no voto no parágrafo 69 o agente apresenta para o órgão ambiental licenciador estudos que entre as três possibilidades coloca a possibilidade no traçado da terra indígena veja o edital dizia que não podia quando vai fazer o estudo para o licenciamento uma das alternativas postas pelo empreendedor é justamente o traçado que passa pela terra indígena isso é corroborado também no voto do diretor Ricardo Tille no parágrafo 85 quando o Ibama diz que apenas fez a análise em relação aos traçados apresentados pelo empreendedor eu não tenho como entender que efetivamente se a premissa era economia por conta da interligação e a impossibilidade de construir terra indígena se nós flexibilizarmos na verdade nós vamos gerar economia mas vamos construir em cima de terra indígena que era uma previsão digitalícia e isso porque o empreendedor apresentou isso como alternativa ao órgão ambiental em qualquer análise que você vá ver se você for ter uma roupagem jurídica isso é aplicação direta e imediata de um princípio base lá do direito ninguém se pode valer da própria torpeza venire contra factum proprium você não pode permitir que tenha comportamentos contraditórios você não pode permitir que o agente apresente ao órgão ambiental uma alternativa de traçado proibida pelo edital e venha na agência reguladora reivindicar que seja efetivamente construído aquele ativo naquele traçado que foi analisado pelo órgão ambiental como melhor então qual que é a minha conclusão eu não tenho como acompanhar esse voto apresentado pelo diretor Ricardo eu acredito que tem muitas questões aqui que realmente elas ficam nebulosas ficam como o próprio diretor colocou um pouco confusas no encadeamento de todos os fatos e os relatos que foram trazidos da área técnica e para a agência mas me chama a atenção a agência flexibilizar uma regra que foi uma regra aposta e que ela foi respondida em sede de consulta ou edital unicamente essa flexibilização decorrendo de uma conduta de um agente então eu não acompanho a conclusão do parecer porque fere a competitividade é inequívoco que fere a competitividade ainda que fosse feito o ajuste que foi colocado pelo diretor Ricardo de reduzir algo em torno em termos de rap talvez a história do leilão fosse outra se não tivesse essa proibição expressa e da mesma forma nós não podemos na prática aqui utilizar o fundamento da economia porque isso aí na verdade não é um motivador para flexibilizar agora foi um motivador para fazer o leilão então eram essas as primeiras considerações que eu gostaria de fazer deixa só eu tentar contribuir assim um pouco com o que que fundamentou o meu voto vou reconhecer que esse para mim foi um dos processos mais difíceis de decidir não tem decisão simples aqui não tem decisão fácil a princípio eu comungo com a posição do doutor Fernando que assombroso de mais uma vez nós passamos aqui semana passada decisões da ANEL sendo descumprido deliberadamente agora contratos deixando de ser cumprido mas por outro lado eu não tenho como como encaminhar na minha avaliação a questão econômica financeira a questão tarifária hoje é é um interesse público na veia acho que fundamenta a minha decisão porque vamos lá na pior das hipóteses acompanhar que ele não pode fazer que ele vai ter que fazer o traçado por fora teria que desmanchar uma linha em transmissão pior tudo que você disse você esqueceu só de um detalhe não só ele não poderia mandar para o IBAMA aquela sugestão e trazer a ANEL não e construir antes a aprovação acho que é o mais grave se ele tivesse ainda assim tivesse me perdoe funai mudado de opinião ele tivesse sugerido ao IBAMA conseguir sua licença vinha daqui na ANEL mas não ele não esperou o posicionamento na ANEL a obra está pronta olha a gravidade ela está pronta em conformidade contratual e quantital a decisão fácil seria opa peraí está errado cumpra-se o digital e eu comundo você com você no sentido de que não temos como saber como seria o leilão se não tivesse essa essa não tivesse essa limitação não temos eu tenho 11 no lance isso tem um componente importante de tudo de risco temos como saber mas vamos atrasar esse empreendimento se chegar a um ponto de ter licenciamento há um custo de 360 milhões para o consumidor por mais que a empresa possa ser penalizada essa penalização não impacta não não atenua o custo que o consumidor vai ter que arcar com a geração isso aqui nem levando em consideração a questão do impacto ambiental da descarbonização que hoje é uma uma questão que precisamos valorar colocar piso colocar valor nessa questão me lembro o número de quantidade de litro de óleo diesel consumido por por mês lá é um absurdo então não foi não foi um voto fácil não foi um voto simples às vezes o caminho mais fácil poderia ser cumpra-se o contrato mas o consumidor o consumidor na minha visão não pode arcar com esse com esse com esse custo de honestidade na verdade o empreendedor colocou a nele contra a parede me senti eu me senti colocado contra a parede mas é isso que eu conto diretor Ricardo porque veja é a autoridade e a credibilidade da agência reguladora perante o mercado de que um agente não pode constranger é anel porque por questões de descarbonização de impacto na tarifa de conta de luz do consumidor pelo que eu estou entendendo a agência ela passa a ficar de cócoras frente ao mercado por uma conduta deliberada da gente a situação é muito sujênese sabe doutor Fernando porque uma linha que o investimento dela se paga em três anos que o PIB aqui tem o investimento se paga em compensação ao custo da CCC qualquer coisa que a gente faça é por isso que eu me senti emparedado sendo transparente qualquer coisa que a gente faça que tome a decisão que cumpra o contrato que deveria ser na minha visão decisão mais correta o impacto atrasar essa obra dois anos daria para pagar uma outra linha esse para mim foi o ponto mais mais de difícil decisão olhando o impacto econômico financeiro da 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 questão e aí eu fui muito transparente como costumo ser no meu voto de mostrar claramente que não havia impeditivo o que houve foi uma atitude proposital de um agente que levou uma IBAMA a uma solução que estava impedida o IBAMA é analisou aquela efetivamente é de menor impacto ambiental e deu a licença em cima daquilo mas efetivamente não há eu ainda me reuni com o IBAMA falei deixa eu escutar do IBAMA não a palavra não foi me apresentar três soluções e recomendado essa aqui eu achei menor impacto para mim está certo e eu não estou aqui ainda falando do risco dos próximos 30 anos não que a gente sabe o quão complicado é essa relação mas não tem decisão fácil que não na minha concepção foi uma decisão muito difícil de ser tomada diretor tirejo que pelo voto consigo ver essa dificuldade eu também fico bastante de alguma forma insegura porque eu tenho o mesmo entendimento que você no sentido de que se a gente não flexibiliza a gente coloca esse atendimento de novo em risco ou uma necessidade de novo licenciamento e tudo que pode atrasar que não era de fato o objetivo original dessa contratação por outro lado eu tendo a pensar que a gente vai viver cada vez mais esse tipo de situação em que essas soluções as ambientalmente mais corretas elas podem realmente divergir daquilo que a gente tem originalmente concebido nos editais e aí o que eu vi que você colocou no seu voto é que de alguma forma a gente induziu o IBAMA a olhar essa análise mas como você mesmo falou essa é realmente a solução que aparentemente pelo órgão licenciador é de menor impacto e que eu acho que de verdade esse é o objetivo do licenciamento em si e aí eu fico pensando quando a gente fala do nosso papel mas numa estrutura de governança que tem competências bastante separadas de alguma forma e a gente no fundo tem que coexistir então consigo imaginar que eventualmente quando foram feitos os estudos originais eu acho que eu não sei se foi eletronorte quem que fez naquela época o pessoal achou que era impossível fazer esse traçado e não considerou e eventualmente nesses termos é que o edital constou com essa impossibilidade e aí eu entendo tá diretor o que você falou que no fundo se isso tivesse sido possível a época do leilão ou eventualmente os lances apresentados pelos agentes seriam diferentes mas mesmo eu fico pensando se esse caso se repete então a gente tem uma situação em que a gente licita um projeto que a priori a gente não pensa um traçado porque a época da decisão do leilão não tem uma viabilidade ambiental que a gente considere viável pelo menos pela nossa perspectiva com as informações que a gente tem até o momento mas que em algum momento essa viabilidade ambiental ela aparece e aí não me parece também razoável a gente desconsiderar e aí pensando também nos nos demais casos e aí eu queria ter de repente um esclarecimento da Ludmilla um pouco sobre isso sobre esse estágio dessas discussões porque o que acontece depois da licitação é de fato a gente tentar implementar dentro do traçado o que ele achar melhor mas óbvio que com as licenças que a gente a princípio exige que sejam pelos órgãos competentes e aí nesse caso em específico ainda teve um TAC do Ministério Público que do que eu entendi concordou com esse traçado desse licenciamento só queria confirmar isso com a Ludmilla se possível acho que também aproveitando aqui pode ir Ludmilla aproveitar aqui e perguntar para a Ludmilla porque a minha memória pode faltar mas tanto o caso da XRTR e como o caso de Itibagi eu entendo que eles não trazem a correlação que foi indicada pelo relator no seu voto são casos diferentes mas aí depois de esclarecido o caso da diretora Agnes você por favor poderia pontuar esses dois casos para que a gente possa ver se de fato eles são diferentes segundo a minha percepção boa tarde diretores diretora Agnes quando a empresa iniciou o processo ambiental no Ibama o Ibama levantou a necessidade de ter alternativas locacionais e entre essas alternativas locacionais estava a passagem pela terra indígena cruzando pela rodovia o Ibama também identificou a necessidade de interação e de conversa com a FUNAI como órgão interveniente no processo e também teve como você falou a posição do Ministério Público que participou dessas discussões tentando assegurar que a população indígena teria voz no processo de licenciamento ambiental desse trecho da linha de transmissão a pergunta do diretor Sandoval o entendimento da área técnica ele está alinhado com o da procuradoria que o caso da XRTE e da Tibagi não são iguais teve ali alteração do escopo e do objeto da licitação só para esclarecer só para esclarecer aqui só nesse pontinho que a Ludmilla colocou o caso de Tibagi eu me lembro porque foi um caso que eu relatei eu considerei naquele caso que houve prejuízo ao processo competitivo porque quem fez o relatório o relatório das instalações existentes foi a CETEP ISACETEP e quando ela fez o relatório ela dotada de informações privilegiadas porque fez o relatório não sei se é R1 que chama ou R2 não vou me lembrar aqui ela disse não pode ser em determinado no local X então todos os participantes do certame foram fazer os seus lances dos seus projetos de negócios considerando que não poderia ser utilizado aquele lugar depois que ela venceu a licitação ela construiu no lugar que ela disse que não era possível então veja é diferente porque quem disse que a empresa poderia fazer o traçado dentro da terra indígena não foi a própria empresa foi o IBAMA enquanto órgão de meio ambiente meu entendimento tem eu acho que por aí começa a discussão não foi o IBAMA que disse mas o IBAMA poderia ter dito que não poderia na terra indígena poderia ter dito não mas o edital disse que não poderia qual que é o ponto chave da minha formação do meu entendimento é que a empresa não poderia apresentar entre as três situações locacionais uma que o edital vetasse tá e o IBAMA se vincularia ao edital da ANEL o IBAMA não mas a empresa sim mas o IBAMA se ele apresenta três situações em acordo com o edital e o IBAMA disse olha eu quero que faça aqui eu estaria completamente de acordo estaria uma determinação do IBAMA eu falei com o IBAMA e trouxe no meu voto o IBAMA disse em momento nenhum eu disse que era para lugar B lugar C ou lugar A mas ele poderia ter dito que o lugar A não poderia ser por que não mas quem disse foi o nosso tá só para fazer referência que está no voto que é exatamente esse documento item 50 alternativa 1 2 e 3 alternativa 1 olha como é que está delimitado delimitação proposta originalmente pela ANEL no R3 com desvio ao norte da terra indígena Campinas Catuquina alternativa 2 proposta no R3 com desvio ao sul da terra indígena Campinas Catuquina alternativa 3 paralelismo junto a rodovia BR364 cortando a terra indígena Campinas Catuquina para um 3 de 18 km que é justamente a vedação digital quem posicionou as alternativas para o IBAMA estudar foi o empreendedor o IBAMA não vincularia a decisão da ANEL o IBAMA eu acho que as duas o Ivo está por aí desculpa eu só queria saber se o Ivo está aí porque assim uma coisa eu entendo a vedação digital porque a época parecia para a gente que aprovou no melhor convencimento que não havia viabilidade ambiental possivelmente para isso agora no momento que o IBAMA entende que essa é a melhor viabilidade ambiental eu fico com dificuldade se ele tivesse apresentado 3 alternativas em conformidade com o edital e o IBAMA disse olha nem 1 nem 2 nem 3 tem uma quarta aqui eu me renderia a argumentação da empresa o que não foi feito ele apresentou como solução uma viabilidade que estava vetada em edital e em contrato eu entendi a minha única questão assim que se essa é a melhor viabilidade ambiental poderia ser até a melhor viabilidade poderia ser mudado tudo mas existe uma vedação contratual eu não posso de forma deliberada sugerir um traçado que o contrato não me permite essa é a minha indignação eu não posso de forma de forma deliberada igual aí me permita mais uma vez a comparação com o Tibagir eu não posso construir uma subestação aonde existe uma vedação de edital o edital disse que tem que ser aqui eu construí ali o fato é o mesmo ele sugeriu ao IBAMA um licenciamento que por força de edital e contrato ele não poderia fazê-lo essa é a minha indignação é por isso que seria bom eu entendi e assim eu compartilho um pouco da sua indignação mas a minha questão é se o objetivo do licenciamento ambiental é a gente ter o traçado com maior viabilidade de edital na época do edital a gente colocou essa vedação porque possivelmente a gente tem dia que não havia eu vou te falar porque foi colocado no edital e aí é um risco que ele vai ter que assumir não é só a questão ambiental tem a questão de operar uma linha de transmissão durante 30 anos que vai conclusar uma reserva indígena esse risco o IBAMA poderia medir quem fez essa avaliação foi a ANEL mas quem fez essa avaliação foi a ANEL eu estou fazendo um juiz de valor que eu não estava aqui mas a ANEL quando colocou essa vedação deve ter pensado eu não quero uma linha de transmissão num sistema radial uma cidade de 100 mil habitantes sujeito a interferência dentro da aldeia indígena e tem um antecedente que esse lote que foi oferecido nesse trecho na verdade ele já tinha sido objeto de caducidade da Eletronorte justamente porque não conseguiu o licenciamento em relação a atravessar a terra indígena então nós fizemos o dever de casa bem teve um lote que foi ganho por um agente houve declaração de caducidade porque não teve licença ambiental porque não foi possível atravessar a terra indígena então o que você faz para fins de previsibilidade você evita que faça a construção naquele trecho ou seja agora nós vamos descumprir uma regra nossa que seria de talícia e que foi justamente o motivador de declarar caducidade de um lote vencido em 2014 não tem sentido flexibilizar tem um esclarecimento adicional doutor Zoponi sim por favor vá ao púlpito doutor Ricardo doutor Fernando eu entendo perfeitamente o posicionamento de vocês mas eu quero fazer um esclarecimento que eu acho que a gente pode chegar a uma conclusão objetiva do que aconteceu essa opção a margem da rodovia não foi uma atitude involuntária da transmissora nunca aconteceu isso tanto o nosso processo inicial perante o IMAC como o nosso protocolo do FCA perante o IBAMA ele contornava a reserva indígena sempre contornou a reserva indígena na apresentação que eu fiz para vocês no item 3 tem um documento do IBAMA quando ele nega a delegação de competência ele fala seja diretamente na hipótese de se considerar o traçado paralelo a BR-364 ele solicitou que nós colocássemos essa opção isso ficou muito claro perante a secretaria a SCE que antigamente era SCT se eu não me engano pelo nome que nós fazíamos reuniões semestrais transmissora Acre ministério anel e IBAMA porque esse empreendimento ele faz parte do PPI então sempre tudo que a transmissora fez a anel tinha pleno conhecimento a transmissora em nenhum momento agiu de uma maneira omissa escondendo da anel isso nunca aconteceu eu estou ouvindo a preocupação de vocês e entendo porque vocês não participaram do processo desde o início tanto que eu falei aqui na minha apresentação e eu falei numa reunião por conferência com a anel na presença da secretaria IBAMA tal que ministério da minas energia que eu tinha duas opções e eu falei aqui na apresentação eu entrego o segundo trecho do contrato ou nós vamos partir para esse licenciamento que não vai ser fácil que vai ser um desafio muito grande a transmissora sempre quis fazer a linha contornando a reserva estava no meu plano de negócio sempre esteve no meu plano no meu cálculo da tir da transmissora Acre foi uma surpresa para nós tudo o que aconteceu e a secretaria participou de todas essas reuniões do PPI e agora doutor Ricardo por que que aconteceu aquela paralisação dos indígenas em 10 de março e eu falo para vocês que isso vai acontecer mais vezes porque todo o nosso CIPBA ele é movido a sustentabilidade que foi o que a comunidade indígena pediu são 11 fábricas de farinha são 9 engenhos são 30 suds são 14 aviários é um centro de artesanato é um centro de ervas medicinais é monitoramento em convênio com a faculdade federal universidade do Acre de monitoramento full time da reserva para não ter invasão o que que aconteceu em março a comunidade indígena Campinas Catuquina teve contato com a comunidade o Aemiri do Amazonas que está a Transnorte e que teve um acordo em que fechou um valor de 135 milhões de reais em dinheiro para a comunidade e 45 milhões de planos de programas comunitários programas do CIPBA esses 135 milhões foi na mão está indo na mão da associação indígena o Aemiri sendo que 50% veio da Transnorte do agente e 50% do governo federal através de uma lei que existe da hidrelétrica de Itucruí para beneficiar a região amazônica quando eles ficaram sabendo que o povo Aemiri estava pegando esse dinheiro na mão fizeram toda essa movimentação o que a transmissora Acre fez imediatamente entrou em contato fez reuniões com o Ministério Público para resolver a questão inicialmente doutor Fernando doutor Ricardo pediram 30 milhões e a conversa era o seguinte por que que eles recebem e nós não recebemos aqui essa foi a colocação porque o plano CIPBA Ricardo é um CIPBA total desculpa Ricardo doutor Ricardo é um CIPBA diferenciado é extremamente diferenciado é algo que não foi feito então tudo aquilo quando nós colocamos a alternativa 3 margiana rodovia não foi nós que queríamos doutor Fernando não foi nós tanto que na minha apresentação eu coloquei esse documento antes da opção porque nas reuniões com o IBAMA com o Ministério da Minha de Energia com o ANEL o IBAMA citou olha eu não estou dando a delegação de competência para o IMAC sendo que a minha linha a linha da transmissora Acre no IMAC ela contorna a reserva perfeito doutor Zoponi obrigado pelos esclarecimentos são realmente relevantes porque de fato a gente sabe que o acompanhamento das obras principalmente obras importantes estratégicas como é o caso dessa linha que já vinha de um insucesso licitatório ou seja houve uma licitação depois nós tivemos que fazer uma caducidade da leitura que eu fiz aqui também eu tinha interpretado sim tinha entendido que a empresa tinha levado as opções e dentre elas esta opção o que está sendo falado é que e é importante que a superintendente confirme que foram levadas três opções nenhuma delas em desacordo ao edital de licitação e o IBAMA avocou a competência retirando do Instituto Estadual e colocou e pediu que fosse feito o estudo cortando a reserva indígena Dr. Ludmilla por favor gostaria que fosse confirmado esse ponto eu posso dizer isso não é o entendimento não é o correto eu fiz não vou insistir fiz questão fiz questão a Ludmilla a área técnica já tinha pedido ao IBAMA saber se era o único traçado o IBAMA não respondeu eu fiz reunião eu posso até ler a carta que o IBAMA me mandou mês passado 15 de março dizendo o seguinte eu não escolhi traçado eu escolhi entre três opções que o agente me passou eu escolhi a mais viável mas a Ludmilla pode pode manifestar sobre isso o que tem naquele que foi manifestado pelo agente está no meu voto inclusive está destacada daquela parte dele aquilo foi quando foi a delegação de competência não delegou a competência o IBAMA falou deixa eu analisar aquilo é um documento e tal e aí a empresa sugere porque assim mais uma vez a minha forma de convencimento é que não podia não poderia a empresa informar um traçado vetado por edital para o IBAMA eu acho que esse é o ponto de se discutir não poderia porque existia uma limitação de talícia não só de talícia mas quanto contratual também então essa que é a minha é o meu ponto de argumento não está bom bem eu não tenho mais nenhuma observação assim pois não eu queria saber se o se o Ivo está por aí não o doutor Ivo não está aqui teria algum outro ponto bem o doutor Ivo está acompanhando essa reunião a secretaria executiva de leilões por favor se puder enquanto aqui o procurador se manifesta para que a gente possa prosseguir obrigado senhor diretor geral eu queria fazer só um comentário em relação ao questionamento do diretor Fernando em relação a a conclusão posta no parecer sobre a não ausência de de prejuízo a competitividade o ponto que se afirma ali é que a competitividade seria ferida naquele caso caso fossem oferecidas condições assimétricas para todos os licitantes nessa licitação de fato essa concorrência de fato apertada e é isso o que diferencia isso está posto no parecer também essa hipótese do caso Itibagi nesse caso não houve escolha da empresa no caso Itibagi foi considerado que houve uma fraude por uma assimetria de informação o que se tinha esse é o ponto aonde está escrito aonde está dizendo que não houve escolha da empresa veja bem o que sentia naquela época seu diretor era que o dado que as empresas tinham na mesa do leilão lá eram todos iguais a caducidade do contrato anterior pela circunstância da não obtenção de licença ambiental naquele trecho para todos eles lá tudo bem eu concordo que não teve assimetria tendo a concordar que naquele momento do leilão não houve assimetria de informação ponto agora o que eu não consigo não me convenceu e aí mais uma vez reforçando é que informar ao Ibama uma situação vetada por edital foi escolha da empresa foi escolha da empresa e aí me perdoe a manifestação da parte entender que não tem mas não tem nos autos um lugar que o Ibama falou assim só posso passar por aqui não é pelo contrário o Ibama vem e afirma que diz o seguinte eu dei a licença aqui porque o empreendedor me deu três opções e essa é mais viável foi basicamente foi o que está posto no meu voto então eu só queria discutir e falar assim que não foi escolha foi foi escolha do empreendedor bem o doutor Ivo chegou a doutora Agnes caso queira fazer o apontamento para o secretário executivo ele chegou aqui Ivo a gente estava falando sobre essa vedação desse edital e do que eu compreendo mas aí como a gente não estava aqui acho que era importante você relembrar é que na época foi enxergado que passando margeando a rodovia ou esse traçado era um que não tinha viabilidade ambiental porque que foi vedado esse traçado naquele edital boa tarde senhores diretores a todos que nos acompanham aqui presencialmente pela internet pelo que eu me recordo diretor Agnes a vedação é porque no momento em que a gente foi fazer essa licitação estava em curso ainda na instrução técnica o próprio processo de caducidade da linha Rio Branco Cruzeiro do Sul e a instrução e orientação do ministério era de que o projeto ia ser feito então por fora uma vez que o que tinha sido detectado com toda a simetria de informação que existe é de que houvera dificuldades de fazer a passagem da linha por dentro da terra indígena naquele momento então a conclusão foi por construir um novo edital em alternativa à caducidade que tinha sido recomendada pela ANEL e decidida pelo ministério por fora da terra indígena foi essa a razão da vedação que nem é uma vedação comum em contratos de transmissão obrigado doutor Ivo bem vou fazer aqui apenas um comentário final dizer que esse processo de na realidade da minha parte comentário final esse processo de acompanhamento de obras ele é um processo bastante amadurecido já no âmbito da agência que é feito em conjunto com as empresas com a área de fiscalização e também com o ministério de minas e energia então eu entendo que todas as informações e aí respeito claro o posicionamento do diretor relator no sentido de que teve essa reunião com o Ibama de fato e que a seu juízo e a luz das informações que o Ibama passou a empresa teria informado essa 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 alternativa e ela pelo que foi colocado no voto como apresentou apenas aquela alternativa ela teria o Ibama teria avaliado apenas aquela alternativa eu acho que esse ponto tem que ser tem que restar tem que restar concluso porque ele de alguma forma baliza a decisão aqui do do colegiado entendo também que o trabalho que é feito pela unidade técnica é um trabalho lastreado em evidências é um trabalho que ele tem provas nos autos de forma bastante robustas ao ponto de que as conclusões que foram eventualmente tomadas lá claro podem ser pode haver discordância pode haver discordância mas de maneira alguma entendo que são frágeis são e que se baseiam apenas em inferências e sim em conclusões que claro mais uma vez podem pode haver discordância mas os trabalhos historicamente que a agência possui eles se baseiam em robustas evidências e instruções lastreadas em documentos em reuniões de forma que esse ponto merece ser esclarecido sim e no seu momento oportuno bem só fazer o complemento eu baseei meu voto na informação que o IBAMA que eu fiz questão de ir atrás e que o IBAMA me passou é não perfeita só estou falando que pode parecer que ah eu não estava na reunião foi dito isso isso o IBAMA falou eu estou dizendo que eu fiz tomei o cuidado a precaução de me reunir com o IBAMA e aí nisso foi feita essa manifestação via reunião posto que foi feita em reunião poderia sustentar aqui eu falei não é não é o adequado solicitei que eles respondessem formalmente o ofício que a Airatec tinha mandado há muito tempo não tinha respondido reinterei e aí me foi respondido que o IBAMA não determinou e não determinou lugar nenhum foi a melhor opção só para não parecer que leviandade da minha parte eu fui bastante diligente em procurar saber e me interagir com o IBAMA e foi uma reunião minha assessoria se reuniu fizemos interação documental para ficar registrado então eu só queria deixar isso bastante claro para não ter dúvida perfeito bem então em votação queria que o diretor Mosa não votasse antes de mim mas eu vou pedir vistas no processo para poder me aprofundar e acho importante diretor antes disso que você falou do fundo de ter documentado as suas interações com o IBAMA e vou me aprofundar para ver se eu consigo também fazer um convencimento sobre isso bem senhores diretores hoje tem uma reunião agendada com o ministro Benjamin Zimler agora às 17 horas essa reunião já estava agendada há dois meses então sendo assim eu vou ter que encerrar essa reunião pública peço desculpas é é porque a substituição a substituição formal ainda não foi formalizada que seria a diretora Agnes porque ela estava primeiro o diretor era o Elvio encerrou o mandato dele e depois eu fui informado aqui pela assessoria e pelo Dana que a portaria da Agnes também estava para o dia 24 eu já assinei a portaria mas ao longo do dia ela não foi assinada ainda então considerando que temos aí uma uma fragilidade sob o ponto de vista legal de presidência das reuniões então eu vou ter que encerrar a reunião e para a próxima reunião a gente já vai estar com essa portaria assinada eu acho adequado só para a calção pode correr risco de qualquer tipo de formalidade não perfeito então sendo assim eu me despeço de todos e todas e encerro essa reunião pública forte abraço e aí